Olá, tudo bem? Essa semana eu conversei com o fotógrafo Melo Bastos e a gente falou um pouco sobre o que é fine art e um pouco sobre o mercado de arte. Essa live durou mais ou menos uma hora e meia e eu falei bastante sobre esse assunto. Espero que você goste. Estamos no ar já! E eu estava falando aqui... Eu estava falando aqui com o Paulo que eu não tenho cerimônia, eu já sou de começar logo e vamos lá para o Boa Noite. Muita gente aqui eu já sei que conhece o Paulo até porque quem entrou nesse mundo já deve ter pesquisado alguma coisa sobre arte no Google, que foi o que eu fiz muito quando eu comecei. E aí vai cair lá no Arte Ref e aí eu sei que você vai mergulhando em link atrás de link buscando a solução do mercado porque era o que eu mais buscava pegava insight em tudo quanto é lado em tudo quanto era... em tudo quanto era artigo quanto era notícia e eu achava, vou confessar logo, eu achava porra, esse bicho deve ser um bicho chato, pomposo que só azorra, velho. Eu não tenho nem coragem de mandar uma mensagem para ele. Mas você sabe que é exatamente isso. Do mundo da arte, eu sou o cara que é contra o chatonildo da arte e que tem um monte de chatonildo. O chatonildo é aquele cara que inventa aqueles... inventa não, usa aqueles termos eroditos, todos fechados com o propósito de fazer uma coisa parecer difícil. E a ideia... Aliás, a ideia do Arte Ref foi mais ou menos isso, de tirar o chatonildo da arte e fazer uma coisa mais coloquial para que a gente possa entender. Advogado tem isso. Advogado adora aquela composidade. É justamente para se afastar, para se sentir em cima, superior. E aí, por mais que eu saiba escrever difícil, porque eu escrevi muito, durante muito tempo, artigo jurídico, eu evito o tempo todo. E aí, eu acredito que a maioria aqui, se não todo mundo, já me conhece. Mas, quem não conhece o Paulo, eu vou deixar ele dar um boa noite aí, só para a gente começar a conversar aí. Boa noite. Bom, o que você... Eu posso falar... Olha, eu falei que hoje eu sou... Eu vou onde você for. A gente se puxa o assunto e a gente desenvolve. Paulo, só para a gente começar, eu sei que você tem um Arte Ref, eu sei que você tem um Insta Art, eu sei que você tem um bocado de coisa. Me diz aí o que você faz da vida, que, primeiro, é o que todo mundo quer saber, e por que ninguém fala. Quem é esse cara, quem não conhece, que chegou aqui falando? Então, diz aí, quem é esse cara? Esse cara... Bom, eu sempre fui fotógrafo. Eu trabalhei bastante tempo, acho que você não tinha nascido ainda, eu já era fotógrafo, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui fotógrafo muito tempo na Inglaterra, morei 10 anos lá. E eu tinha um hobby, que era visitar a Galeria de Arte, visitar o museu, e quando eu vim para o Brasil, eu comecei a escrever sobre arte, porque era um assunto que eu achava interessante, eu gostava de ir em pernissagem, nas galerias, em museus, enfim. Tem gente que gosta de jogar bola, e eu gostava de escrever sobre arte, e para escrever você tem que ler. Então, aí surgiu o meu hobby, que era o Arte Ref. Aí o Arte Ref foi crescendo, crescendo, e eu comecei a querer fazer exposições coletivas dos artistas que eu falava. Para fazer exposições coletivas, eu comecei a fazer fotografia, primeiro, que era o universo que eu entendia mais. E aí eu fui atrás de fornecedores, de impressão, para poder fazer essas exposições coletivas. E eu gostava muito de metacrilato, que era um produto que se fazia muito na Europa, nos Estados Unidos, e eu falei, bom, eu quero fazer no Brasil. E eu não encontrei ninguém legal para fazer metacrilato. E aí, acho que a gente tem uma coisa em comum, que a gente gosta de estudar várias frentes, você estudou direito, enfim, você tem essas múltiplas facetas, e eu estudei química. Aí eu falei, bom, eu estudei química, eu vou saber como faz, eu vou aprender como faz metacrilato. E por coincidência de amigos, e eu terminei conhecendo uma pessoa, que hoje ele trabalha no Museu de Amsterdã, que é um alemão, e ele fez a tese de PhD, dele foi sobre metacrilato. E ele foi um cara muito próximo a mim, ele me ajudou muito nesse desenvolvimento do metacrilato aqui no Brasil. E eu fui atrás de fornecedores, de produtos, e eu comecei a fazer metacrilato para poder atender as minhas necessidades das minhas exposições. E aí, no meio tempo, apareceu a Photo Arts, que é a galeria de fotografia, que começou também a trazer outros artistas, todos aqueles artistas que eu trouxe para a exposição do Art Refle, e falei, bom, então vamos fazer a Photo Arts. E aí apareceu a galeria, onde o Insta Arts, que é o laboratório, produz obra de arte, a Photo Arts vende as obras de arte, e o Art Refle noticia sobre arte. Eu meio que verticalizei o processo, porque eu gosto muito de qualidade, e eu quero ter o controle sobre prazo, porque a gente sabe, quando a gente traz terceiros para o negócio, os prazos acabam, né? Cada um faz o seu prazo, então eu falei, não, deixa eu verticalizar o meu processo para poder atender como eu queria. E aí apareceu, foram os três negócios. Eu também, eu entrei em sociedade, a gente formando a fábrica Fine Arts, justamente porque é um problema, não só eu sofro, mas que todo mundo está aqui, sofre, que inclusive você resolve, porque se entrar lá no site da Insta Arts, você já tira o orçamento na hora, você já sabe quanto é que vai dar. Meu caso, logo no início, isso era o problema de, se eu queria produzir aí em São Paulo, se eu queria produzir lá no Rio, onde quer que ser, Salvador e tal, velho, eu já esperei dez dias por lançamento, para você ter ideia. Dez dias, não é exagero não. Dez dias. quando eu preciso de, eu vou ter que comprar duas caixas agora de Artglass, nem Artglass, o outro, que é Mirogaard, porque toda vez que eu preciso usar, utilizar, eu tenho que ficar pedindo orçamento um ou outro, demora um dia, é uma demora danada, e prazo principalmente. Se você pode ter estoque, se você pode ter estoque, é a solução. Todo mundo se entrega 15 dias, 10 dias, aí a gente está tentando melhorar lá a fábrica, para pelo menos conseguir entregar 3, 5 dias, porque 10 dias, 15 dias é muito, 10 dias úteis, para entregar. Olha, eu vou... Desculpa. Pode falar. Pode falar. Eu falo assim, o consumidor, enfim, as pessoas, eles procuram, assim como eu sou consumidor, e você é consumidor, os consumidores procuram um caminho de menor resistência. Se você começa a complicar, ele vai procurar um caminho de menor resistência. Então, quando eu falo assim sobre preço, não pode ficar escondendo o preço. Para que você vai esconder o preço? Você fala o preço do maior, o cara quer saber, você fala. Quando você esconde o preço, na minha opinião, é o seguinte, é que você está querendo dar um preço especial para um, do que para outro. E a pessoa fala, bom, você está escondendo, quer dizer, para mim você vai dar um preço maior. Então, não pode, não pode. Eu concordo quando é, no caso de, de, como é que eu posso dizer? De algo que já é específico, e dá para ser tabelado de maneira simples. No meu caso, porque tem muita gente que reclama, porque eu não coloco o preço no Instagram. E aí, eu sempre tenho que dizer, porque tem uma infinidade de materiais, eu ainda tenho a complicação, de eu coloco o preço hoje, daqui um ano está o dobro, o preço está lá, e aí eu me quebro justamente porque coloquei o preço lá. E aí o trabalho é personalizado, é mais complicado eu deixar o preço lá. Tem gente que fala, não, tem que botar o preço, eu não posso botar o preço de uma obra, tanto que a cada parede, um caso. Então, o meu trabalho... O mesmo produto tem variações. Exato. O mesmo produto tem... Eu tenho uma história interessante, que eu fiz uma matéria sobre um fotógrafo aqui, que tem uma galeria, que chama Gabriel Wikibold, e, enfim, ele tinha uma obra de arte, e ela foi... A gente já não pôs uma matéria no Arte Ref, e tinha o preço dessa obra. E eu acho que seis anos depois, ele me ligou e falou assim, cara, você pode tirar essa matéria do ar? Eu falei, não, eu vou lá e tiro o preço, porque as pessoas estão falando assim, olha, você está me vendendo por 18, e lá no site está dizendo que você previa por 8, você está me enganando. E ele falou, não, mas o tempo foi outro, enfim, era uma outra situação. Eu entendo isso, mas assim, o meu caso é claro, ou você faz metacrilato 5 milímetros, ou você faz 4 milímetros, não tem uma variação. Então, eu te dou o preço e pronto. É assim que é importante. Porque se não, aquela história do restaurante, você entra na internet, você quer ir em um restaurante, aí você vai lá na internet, olha os pratos, que delícia esses pratos, só que não tem preço. Aí você começa a pensar, putz, será que eu vou ter dinheiro para pagar esse restaurante? Será que, deixa eu ver, aí você vai no outro, na internet, e encontra o preço. Ah, esse aqui eu tenho certeza que eu consigo pagar. Aí tu vou nesse. Eu procurei o caminho de menor resistência. E aí, então, na hora de fechar, na hora de fechar, eu vou pelo seguro, porque o restaurante que eu gostei primeiro, como não tinha preço, ele podia ser mais barato, mas, como é que eu vou saber, né? O que está na minha cabeça é diferente do que está na cabeça dele. Exatamente. E só para a gente ir começando, até porque você tem a experiência, inclusive, de Europa, de vivência daqui, vivência de São Paulo, eu costumo dizer que eu estou começando agora, estou aprendendo o tempo todo, todo santo dia eu tiro foto, todo santo dia eu estudo alguma coisa, todo dia eu atento cliente, eu vou aprendendo e eu conto a minha experiência. Eu não sou, até teve uma discussão aí outro dia, eu não sou dono da verdade, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu faço. E eu não tenho, eu estou conhecendo muitas pessoas agora, muitas pessoas desse mercado agora, por muito tempo, eu estive sozinho, eu tive que ir desbravando mesmo, perguntando, futucando, recebendo um monte de mentirada, uma em cima da outra, mas você vai aprendendo. E o que questiona, todo mundo se questiona até hoje, mesmo quem já me ouve há um ano falar o que é que eu acho, o que você, seus vídeos, muita gente já me falou dos seus vídeos lá do YouTube, eu vou perguntar logo, que de acho é Fine Art? Pois. Até foi embora. Fine Art. Fine Art é uma questão interessante, aliás, os fabricantes de papel adoram a palavra Fine Art, e quando você fala o que é papel Fine Art, no fundo, se quer dizer, é uma coisa que é para durar muito tempo, aí essa é uma outra questão, durar muito tempo, quanto? Aí você fala, aquele papel dura 120 anos, e aí tem uma outra história, 120 anos, em que condições? Aí eu vou entrar em um outro assunto, que é para uma outra conversa, que se chama Mega Lux Horas. Lux é uma unidade de, você tem no seu fotômetro, se alguém tiver um fotômetro de mão, você tem a opção que aparece abertura versus velocidade, mas tem um outro botão ali que você muda, aparece em Lux, ele te dá qual a luminosidade. A luminosidade onde você está, pode ser muito maior do que a luminosidade onde eu estou. Significa que o papel impresso, nas mesmas condições, vai durar menos na sua casa do que na minha. Então, isso, fine art, para quem imprime, é isso, com relação à durabilidade. Fine art como arte em si, tem a ver com o estilo da produção. Quando você produz, pensando na estética, na aparência, isso é fine art. Então, acho que, o que é fine art, acho que a melhor pergunta é, eu estou fazendo fotografia fine art? Sim. No ano passado. Sim. Você está fazendo fotografia fine art. A diferença de o que é fine art, para não ser fine art, é quando você começa a trabalhar com uma arte profundamente, e eu tenho que tomar cuidado com essa parte, arte profundamente decorativa. Isso não está valendo para fotografia. Você fala assim, ah, não, eu fotografo para decorar uma casa. Toda fotografia decora de um jeito. Então, não é por aí. Eu digo assim, quando você faz reproduções, sem pensar em como ela foi captada, todo mundo faz um fine art. Aí você pode perguntar, o que é arte? E eu gosto muito dessa definição. Arte é o que o artista fez. E o que é arte? A arte é aquilo que o artista fez, e o artista é o que faz a arte. Então, eu fico jogando um para o outro. Vocês todos que fazem fotografia fazem fine art. A questão é como essa arte vai ser prolongada ou não. Aí você vai enxergar de papel. E essa é uma outra história. Mas fine art tem a ver, uma história mais antiga, que tem a ver com os liceus de arte. Porque antigamente, quando você tinha uma estrutura, como na França, na Inglaterra, onde tudo era esculpido, desde a mesa, desde a casa, desde a porta. Então, você tinha os artesãos que faziam aquela porta, e faziam a porta ao estilo rococó, que é o estilo final do barroco, faziam aquela coisa detalhada. Mas não tinha um pensamento, ah, não, isso aqui representa algo na minha... Eles faziam... Aquilo era uma arte decorativa. E aí, o que tinha? Tinha um outro grupo de pessoas que faziam os liceus de arte, onde eles aprendiam a história da arte, e ali eles falam assim, poxa, ok, eu conheço o movimento clássico, o movimento barroco, o movimento neoclássico, moderno, eu conheço todo esse movimento, baseado no que eu estudei, eu vou fazer uma releitura da minha cabeça, juntando o que eu vejo hoje em dia, e eu vou fazer uma fotografia, eu vou fazer uma pintura. Isso é fine art. Então, fine art é aquilo que você vem carregando ao longo do tempo, e você transmite aquilo, seja na fotografia, seja na pintura. Então, todo mundo que está fotografando está fazendo fine art, sim. E fiquem tranquilos com relação a isso. É justamente o que você falou aí, e o que eu entendi. é colocar um pouco de si, do seu histórico, no seu trabalho. Você está... Mesmo que você até esteja tentando copiar alguém, querendo ou não, vai ter uma pinçalada ali que é sua. que é sua. Você tem que copiar alguém. Não dá para ser... É, é, é. Olha, você tem que copiar alguém. Ninguém começa na fotografia sem copiar ninguém. Eu, quando eu começava... Eu, quando eu comecei a fotografar, o que eu fazia? Eu comprava revistas de moda, e eu tinha lá o contafio, né? E eu ficava olhando no olho da modelo para saber quais eram os pontos de luz no olho, porque eu sabia qual era a luz do estúdio. Eu falei, bom, estou vendo que tem um ponto redondinho, um ponto quadrado, ele usou um raise e um esporte. Ok, eu vou lá, eu vou no estúdio, eu vou fazer a mesma coisa. E eu tentava fazer cuspido escarrado que o outro fazia. E aí você vai fazendo a mesma coisa que o outro faz, a mesma coisa que o outro faz. Aí você fala assim, eu acho que eu vou mexer um pouquinho aqui, eu vou mexer um pouquinho aqui, eu gostei mais... Aí você está desenvolvendo a própria arte. O Picasso falava isso, e eu acho que é ótimo. Ele falava assim, os bons artistas copiam, os excelentes artistas roubam. Então, não tenha esse pudor de achar que você está começando depois de cinco anos, que você tem que ter a sua arte. Esse é um processo de construção da sua linguagem como fotógrafo. Vai copiando. Agora, copia dos bons, né? Copia dos bons. Assim, pega referências de fora, pega referências de pessoas que são estabelecidas, e fala assim, ok, o que esse cara faz e o que me agrada nisso? Eu acho que assim, o grande criador é o cara que sabe fazer o coquetel. Ele vai pegar um pouquinho daqui, pega um pouquinho daqui. Aí, quando ele pega toda essa junção e faz a foto dele, na cabeça de quem está criando, ele se acha o grande farsante, né? O grande... Eu estou copiando esse. Mas quem está vendo não sabe quais são as referências. Então, sim, por favor, copie. E acho que essa síndrome do impostor, que é uma frase muito famosa, que quando você vai começando a subir na carreira, as pessoas começam a olhar para você e falam assim, putz, eu me sinto um grande impostor. É absolutamente saudável. Então, por favor, copiem. E em algum momento, de tanto copiar, vocês vão evoluir de um jeito que é único. Até porque quem desenha começa copiando alguma coisa. Quem começa a desenhar, só vai, antes de criar, começa copiando, copiando. Fotografia é dessa maneira. Eu até brinco muito que eu gosto de referências de amadores, porque amadores está tentando fazer alguma coisa que viu e como eu já tenho um pouquinho mais de experiência, eu falo, essa foto poderia ser assim para melhorar. E aí, eu tenho uma lista de... Meu Instagram é separado, é lugar, isso é Rio de Janeiro. Aí eu saio salvando um monte de foto que eu achei que estava boazinha e vou salvando. Porque quando eu chegar no lugar, eu vou lá com essas referências e tento fazer do meu jeito. Copiar é base de criatividade. É base. Exatamente. Eu, assim, a palavra tédio não pode fazer parte das nossas vidas, porque a gente tem que passar o tempo todo estudando, procurando fontes. Quanto mais a gente procura, mais sede a gente tem. E aí, a gente começa a gerar coisas fantásticas. essa semana, você publicou um videozinho do seu filho pintando. E aí, você falou, olha isso aí, olha isso aqui. Aí, eu falei, ah, isso aí, você falou assim, como é que se chama isso? Ah, isso aí, essa técnica se chama action painting. E isso aí, quem desenvolveu... E aí, eu brinquei com você, que foi o Jackson Pollock, no Jardim da Infância. O Jackson Pollock, ele é um artista dos anos 50 e 60, e ele pintava num outro estilo. e aí, ele começou a fazer testes no que se chama action painting, que é basicamente pintar sem pensar em muita coisa, que é a pintura do subconsciente. E aí, ele vai pingando, ele pintava sempre no chão e ia jogando pincel. Qualquer um pode brincar de Pollock. Só que o Pollock, para chegar ali, ele teve um processo de desenvolvimento. Então, quando um curador, e isso vale para futuras perguntas que a gente tem na nossa lista, quando um curador olha para um fotógrafo, ele não pode olhar pontualmente para uma foto. Ele tem que olhar para o processo de construção dessa imagem. Você trabalha muito com portais. E aí, você desenvolveu essa ideia dos portais. E aí, eu, como um curador, eu falo assim, então, deixa eu ver o teu processo, desde o seu portal até quando você começou a fotografar, para entender o seu crescimento como artista. então, não se pode ser fotógrafo de uma foto só, o fotógrafo ou o artista. É sempre o processo. É sempre o processo. E que, para mim, é que tinha um pente na fotografia que eu falei. É que tinha um pente, pode ser, sabe? Para mim, é desenvolvimento o dia todo. Já tem, eu voltei a fazer macro, já tem uma semana. que todo dia eu faço umas 20 fotos. 20 não. Dá mais, porque, como eu faço empilhamento, dá, sei lá, umas 200 fotos macro aqui que eu faço todo dia. E o interessante é que, desse fazer todo dia, eu não estava gostando do foco que dá, dá foto. Estava saindo meio tremida no tripé e tal. E eu falei, puxa, o que é que está acontecendo? E aí, eu vou fazer um teste aqui. Minha câmera, ela tem o obturador eletrônico e o obturador mecânico, que a cortina desce e volta. E o eletrônico, eu acredito que o sensor liga e desliga, ao invés da cortina descer. Eu não sei como é o processo, eu só sei que a cortina não desce. E aí, será que no descer dessa cortina está tremendo? Está causando vibração? E aí, eu fiz duas fotos. Uma com o obturador eletrônico e outra com a cortina. exato, velho. A cortina, quando descia, como estava em um segundo, tremia. E a câmera, como tem 61 megapixels, quanto mais pixels, mais detalhes a gente vê. E se a foto estiver ruim, mais detalhes ruins a gente vê. Pronto. Em uma semana aqui, fotografando, eu descobri uma burrice que eu estava fazendo, né? Mas porque eu estou fazendo todo dia. o movimento do obturador, o movimento do obturador, ou seja, desgastei minhas fotos macro tudo antes disso. Eu vou te contar uma história interessante. Eu estava fazendo um editorial de moda no tempo que não tinha digital, então a gente tinha filme, a gente fotografava tudo em 6 por 7, só que antes disso, a gente trocava o back e punha o back polaroid, disparava para ver se estava tudo certo. Porque, assim, a revelação em filme, a fotografia em filme, é como um parto. Você sabe que vai nascer, mas alguma coisa pode dar errado. Então é por isso que você punha o back polaroid. E aí, enfim, eu montei todas as luzes, eram três modelos juntos. Quando eu disparei, eu tinha dividido em dois setores de câmera, dois setores de flash, então eu tinha cinco flashes, e dois deles, nesse processo, não dispararam, porque eu tinha esquecido de ligar o sensor da célula fotoelétrica. esse erro, quando eu fui ver, a foto ficou muito melhor do que eu imaginava. E eu terminei fotografando o editorial inteiro com o que era errado. Então, às vezes, a gente descobre, por acidente, coisas que são legais. Então, tem que experimentar. Eu acho que esse é um processo, é um processo científico. É você, primeiro, isolar as variáveis, saber o que você está errando, e aí, aparecem coisas legais, mas você faz, né? Muito bem, acho que foi legal esse seu processo aí de descobrir o que estava errado, que der certo. Hoje a gente gasta menos filme, né? Hoje a gente gasta menos filme. No mesmo lugar. E aí, eu sei que muita gente quer, depois a gente vai entrando em temas técnicos, mas eu quero a sua visão, porque eu sei que a minha experiência é totalmente, totalmente não, bem do outro lado da que você viveu e da que vive quanto à experiência dos fotógrafos. Eu acho, pelo menos. Eu resolvi seguir um caminho novo para mim e contrário ao que eu via para todos os lados. Eu quero saber de você e ao que a galera me pergunta o tempo todo. Tem até uma pergunta aqui que eu achei interessante. eu até lembro quem foi que fez. Não achei ela que não, mas eu lembro mais ou menos como é que está agora, nesse exato momento, para você o bendito mercado de arte. E aí, claro, puxando um pouquinho para a gente, né, voltado à fotografia. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Olha, em 2000 e... Nossa, a pandemia foi em Covid-19. No final de 2019, quando a gente não tinha recebido esse presente, né, que é o Covid-19, o mercado estava muito mal. As pessoas estavam... Tinham galerias que estavam super apertadas. Eu falo assim, eu não estou falando de fotografia. A galeria que envolve fotografia é um submercado do grande mercado que é de pintura, enfim, de arte como um todo. Estava ruim e aí veio o Covid e foi, assim, quase que um golpe de misericórdia. As pessoas realmente sofreram. No começo do ano passado, assim, as galerias ficaram sem vender e muita gente fechou. E, assim, quando as pessoas perceberam, desculpa, os compradores perceberam que não iam passar fome e que as coisas se organizavam, eles voltaram a comprar. Mas o mercado brasileiro está fraco. Está fraco. Está difícil. O mercado decor, ele é o grande comprador das galerias de arte. É interessante isso, né, que você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, principalmente a Inglaterra, a França, a Alemanha, que são países de colecionadores, de colecionadores. Os colecionadores, as pessoas que são colecionadoras, elas vão, elas compram as próprias artes. Aqui no Brasil, isso existe, mas é menor. Hoje, aqui no Brasil, você tem um sistema onde o decorador compra para a casa da pessoa. Ele faz essa escolha. Ele faz a intermediação. Faz essa intermediação. Então, o decorador decide e decorador, enfim, ele é comissionado em tudo e ele vai para uma galeria e fala, isso aqui vai... E o decorador, ele procura uma obra que combine com a estética da decoração. Então, a gente está falando de paleta de cores. Então, o decorador está preocupado com paleta de cores. Um colecionador, ele não está preocupado com paleta de cores. Ou seja, se o cara tem um sofá verde, se a foto pode ser roxa, se bem que verde e roxa são complementares, mas assim, qualquer outra cor que não combine com verde não vai ser um problema para ele comprar um quadro e pôr naquela parede. Porque aquilo representa a história desse colecionador. Porque colecionadores, eles compram artistas, eles compram, por exemplo, a família Setúbal e a família Roberto Marinho, eles são os grandes compradores de artistas brasileiros. eles não compram quase nada de artista estrangeiro, mas eles são os fomentadores dos artistas brasileiros. Então, eles seguem artistas, eles acompanham as carreiras e eles procuram comprar pontualmente dessas pessoas. Então, mas isso é mínimo. Então, respondendo, o mercado está ruim? Está péssimo. O mercado para decoração está ruim? Você é melhor para mim dizer do que eu. Eu sei que decoradores compram em galeria, mas eles compram também direto de fotógrafos como você. Você é um cara que vende muito para decorador, eu acredito, não? Não. Essa daí é justamente a visão que eu tinha quando eu comecei. quando eu resolvi, não vou nem dizer quando eu resolvi, quando minha, ah, bateu 300. Toda vez que minha, quando eu consigo bater 300 na live, eu comemoro, 300. Que legal, hein? Quando eu, quando minha esposa falou, você quer isso mesmo? Quero. Então, você vai levar a sério, você vai estudar como é que vende esse trabalho. e aí eu fui cair justamente no óbvio, que é, você tem que ter um intermediário arquiteto, você tem que ter um intermediário à galeria, você tem que ter um intermediário, você tem que ter alguém para lhe pegar e colocar ali. E aí, eu fui fazer isso. Nesse, eu fui fazer isso, eu fiz um site, fiz um portfólio, tal, e fui bater de frente a vários arquitetos e um, em específico, foi o único que me respondeu, que me disse bem assim, quando der, eu vejo. E aquilo, para mim, matou. Para mim, matou. Eu falei, essa porra, eu não vou procurar ninguém mais, não. Eu vou dar o meu jeito. E aí, eu até lhe falei, na época, eu estava tão engajado nisso, que eu estava começando a desenhar um projeto de mestrado para ir para a UFBA, o mestrado de artes plásticas, tal. E eu falei, quer saber, de uma deixa salva, torra, e eu vou atrás de estudar marketing. E aí, eu mergulhei no mundo do marketing e tentei vender por mim mesmo. E aí, o que é que eu acabei, hoje eu vejo isso, acabei percebendo, tenho mais certeza disso, que esse mercado que você trouxe aí, da intermediação, porque é o mercado da intermediação, é o menor mercado, é o mercado mínimo. Pode ser. É porque eu digo o mercado mínimo, porque uma luta que, eu digo até que foi um pouco de orgulho, que foi, eu falava, esses arquitetos que me disseram não, os clientes deles vão obrigar que ele coloque a minha fotografia na casa dele, porque eu vou atrás do cliente direto. E, o interessante é que o único arquiteto que disse não, hoje, me procura sempre para a gente colocar na carga um cliente assim, assado e tal. E eu fui crescendo justamente assim. como o pessoal vê nas redes sociais, eu tento interagir ao máximo com o meu público. E esse público é quem realmente não, eu só quero do Melo. Tanto que eu recebo, pronto, eu estou com um projeto aqui que eu estou fazendo, deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Se a gente olhar, só vou abrir aqui para a gente ver rapidinho o que é que está aqui. Está compartilhar. Pronto, aqui todo mundo conhece. É a Adriana Duque aqui, não é isso? É a Adriana Duque? Não sei, não sei. Essa arte aqui, essa fotografia aqui, eu acho que é de Adriana Duque, que é de galeria, acho que é zíper galeria que eu ia apresentar ela aqui e tal. E eu recebo assim o tempo todo, mas o cliente exigiu que fosse Melo. E aí, a Adriana Duque já não vai estar no projeto. Essa era a minha deixa eu voltar aqui, essa era a minha luta sempre, de o cliente sempre exigir. Porque eu via que tinha muito mais possibilidades de eu ir direto ao cliente do que tentar a intermediação. E aí, o que é que eu falo, o que é que eu acho? Eu concordo com você, sim, o mercado de arte da parte de galerias está fraco. E está fraco mesmo porque eu tenho galerias que quiseram, acho que tem umas duas que entraram ainda no meu curso lá tentando saber como é que eu faço. Em Salvador tiveram galerias que fecharam. E aí, quem está até no meu curso sabe que eu deixei quadros em lojas e galerias. Hoje, eu tenho um prejuízo de 16 mil reais. Mesmo tendo vendido várias, o meu prejuízo de três anos é de 16 mil reais. Está lá ainda, pode vender, esse prejuízo pode ser recuperado, mas para mim é dinheiro parado que está lá. O que foi que aconteceu? Eu apostei na internet, até porque eu não podia apostar na minha cidade porque hoje que eu estou vendendo na minha cidade. Hoje, depois de ter crescido. Não tinha galeria, não tinha nada para me intermediar. E matou. E aí, o que é que eu penso? Hoje, o mundo é digital. O cliente me manda a parede com... Se ele não me mandar a medida, mas se tiver uma tomada, eu sei o tamanho da tomada, descubro a medida do ambiente todo, eu coloco o quadro ali, vem, chega lá, chega aí em São Paulo, que é para onde mais ou menos, chega aí em São Paulo, produto, chega em São Paulo, Bruce vai lá, instala, Kleber vai lá, instala, quer ser, instala e está lá. o cliente também quer comunidade. eu vendo para colecionador? Não. Até hoje, eu só vendi colecionador, colecionador mesmo, até hoje, eu só vendi uma. Mas, eu sei que todo mundo quer um quadro na parede. Então, eu acho que esse... Acho não, tenho certeza que o mercado está crescendo muito, principalmente, e aí, é o que você disse, voltado para a decoração, principalmente, porque as pessoas estão em casa. Toda parede vazia, agora, o pessoal quer preencher. essa é a minha visão do mercado de arte, que eu falo, mercado de decoração mesmo, para até não criar embate, como eu já criei muito e não estou muito afim disso. Decoração é arte, não vamos nos ficar criando grupos aqui. Isso faz parte de arte, sim, um decorador, ele é um artista, e um arquiteto também é um artista. Cada um no seu ramo. Agora, a questão é a seguinte, você está fazendo o caminho perfeito. Por quê? Porque nunca na história do homem foi tão, eu posso dizer fácil, mas tem suas ressalvas, vender a arte por conta própria. Obviamente, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar, existem várias formas de você atingir um público, e você pode tentar fazer isso de uma forma orgânica, você vai passar alguns 20 anos tentando fazer isso, ou você pode realmente pôr dinheiro nisso e fazer com que o seu nome cresça. E o caminho que você está fazendo é o caminho que eu acho que é o correto. Um, você estuda, você aprende coisas, e você passa para o público isso. Então, você se torna uma sumidade no assunto, porque você gasta muito tempo nisso. comparado com a grande, você é um cara que se torna um professor sobre o assunto. Você ganha nome no mercado, as pessoas começam a perceber, e elas começam a falar, opa, esse cara entende, eu quero dele, eu quero comprar dessa pessoa. É o caminho perfeito. É o caminho perfeito. Agora, você estudou marketing, você sabe, tem que pôr, tem que pôr, tem que patrocinar as suas postagens. Tem, tem. Por quê? Porque, então, tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Mark, ele montou uma super plataforma, que é o Facebook e o Instagram, para que ele possa medir cada um dos movimentos das pessoas, que ele sabe qual é cada um dos gostos, para quê? Para que ele possa oferecer esse produto para os clientes dele. Quem são os clientes deles? Você, Melo, eu, Paulo, e qualquer fotógrafo que queira ser reconhecido pela internet. Tem que pagar. agora, não basta simplesmente pagar. Você tem que ter um produto bom, você tem que ter um conteúdo bom. Se você tem um produto bom e um conteúdo bom, o público deixa que o Mark ache para você. Ele sabe quem está procurando. E agora... Sabe mesmo. Sabe? Sabe mesmo. Sabe mesmo. Aliás, o Google, o Facebook, sabe mais de mim do que eu mesmo. Do que a gente mesmo, é. É, sim, porque qualquer pesquisa que eu faço lá, ele está, pode negar em uma pesquisa, ele vai negar em qualquer pesquisa, mas o cara gosta. Tanto é que a gente pensa em alguma coisa agora, do nada aparece... Poxa, eu só pensei, velho. Na verdade, já estava monitorando o que a gente fazia, já estava... Sim. Tanto é, eu vi alguma pesquisa que em 10 frases, trocar... Acho que são 10 frases, 8 frases, entre um homem e uma mulher, o Facebook já sabe se vai dar namoro ou não. É brincadeira? 10 frases trocadas? Pois é. Então, vale a pena, sim, vale a pena investir. E outra, quando eu falo assim, eu não tenho verba de marketing, aí eu acho o seguinte, a verba de marketing, se eu falasse, olha, Melo, eu vou te dar 10 reais, tá? Estou vendendo 10 reais para você e eu estou vendendo 10 reais por 8 reais para você. Você compra, você me dá 8, eu te dou 10. Cara, você vai pegar todo o dinheiro do seu banco e vai dar, porque você vai dar 80 milhões de reais para mim e eu vou te dar 100 milhões. Você ganhou 20 milhões, valeu a pena. Então, verba de marketing, não, você não precisa ter, você tem que investir o máximo, se está funcionando, você tem que pôr mais. E está aí um... Você tem que testar, você vai testando, chega uma hora que você fala, ah, eu estou pondo aqui e está dando a resposta. Então, vai embora, põe dinheiro ali, porque vai voltar. Está aí um ponto, um ponto perfeito. Inclusive, eu sempre digo, você só precisa fazer a primeira venda, porque a primeira venda, você não vai comprar uma câmera nova, você não vai fazer nada. Você vai pegar esse dinheiro e patrocinar, você só precisa, tanto é que eu falo, coloca lá no status do WhatsApp, um monte de gente, quem aqui já realizou venda? Depois que eu falei, coloca... O WhatsApp tem um stories, tinha gente que não sabia disso. E aí eu falei, coloca ali, que seus amigos vão ver, alguém vai comprar. Vários alunos me disseram que venderam assim, pronto, pega esse dinheiro e agora patrocina. E aí você falou um ponto interessante, até retornando um pouquinho, quando começou a pandemia e aí veio março e abril, foi o pior mês do ano passado que todo mundo desesperou. Delton, que eu vim aprendendo muito com o Delton, a gente foi crescendo juntos, me ligou, velho, e aí o que a gente vai fazer? E aí uma máxima que eu uso já há bastante tempo, eu sou péssimo no inglês, mas eu acho que eu lembro. vixi Maria, acho que é if in trouble, double. Se tiver com problemas, dobre. Eu vou falar em bom português, está com problema, acelera, não tem jeito. O que é que eu fiz em abril? Eu preparei uma estratégia que eu sabia que está todo mundo desesperado, e eu vou, está todo mundo desesperado? Não, quem não está com dinheiro, ou quem está com dinheiro, não está desesperado. E aí o que é que eu fiz? Foi o meu maior patrocinado, que eu mais gastei de verba no ano passado, foi o mês de abril, que foi o mês que estava todo mundo com medo. Resultado, junho foi o meu melhor mês, porque entrou gente demais no meu Instagram, gente veio, gente com, abril não, é maio que foi o meu melhor mês, maio, junho, julho, foi o seguinte, vieram muitas pessoas, e eu vendi muito, por quê? Porque eu alcancei muito mais pessoas. Claro que eu preparei a estratégia, eu pensei o que é que eu ia fazer, mas, quando eu vi todo mundo com medo, eu vou falar, o marketing. Foi o que você me falou outro dia, quais são os artistas que mais, quais foram os artistas mais marqueteiros da história? Quais foram os artistas marqueteiros da história? Foi uma pegadinha, né? É, todos. Todos que a gente conhece. Todos que você conhece, porque os que não foram, você não sabe que existiram, então, não tem jeito. Qual foram eles sozinhos ou através de galeristas que fizeram esse marketing? Exatamente, exatamente. E olha, deixa eu, eu gosto, eu só quero falar um do Andy Warhol, é uma figura até, talvez todos conheçam, o Andy Warhol, ele era um cara que pegava produtos de consumo em massa, desde a sopa, Coca-Cola, e ele fazia uma serigrafia daquilo e vendia. E aí, os caras falavam assim, escuta, você está fazendo uma cópia de uma sopa e está pondo num quadro e está vendendo por 10 mil, 10 mil naquela época era bastante. E ele falou assim, Tom, você não acha que isso é uma roubalheira? Não é, acho. Ele desmontava qualquer um, porque, fala, fala o que quiser, está aqui, você quer comprar, compra, se não, enfim, eu gosto dele, porque ele brincava muito com isso, ele é um cara inteligentíssimo. Se tem quem venda, tem também quem compra, e se tem quem compra, tem quem venda. Você não consegue agradar o mundo, você tem que agradar pelo, olha, tem um escritor que falou muito bem, se você tiver um público de mil seguidores que gostam de você, você vive disso, é o suficiente, você não precisa agradar o mundo todo. Então, você fala assim, mas o que eu devo fotografar para conseguir mercado? O que você gostar. Vai ter sempre alguém que vai gostar do que você faz. Só que essa pessoa tem que saber que você existe. Exatamente. Você tem que se expor. Exatamente. Um monte de gente me pergunta, ela só vende portais, vende macro, vende não sei o que lá, vende tudo, o pessoal vende bosta na latinha, pô. Essa é uma boa, essa é uma boa, porque o Piero Manzoni, o Piero Manzoni que fez 80 latinhas chamado Merda de Artista, que, enfim, eu não sei quem foi que comprou e abriu para saber se tinha realmente, ele fez uma crítica à sociedade. Aí você fala assim, isso é fine art? Isso é fine art. Por quê? Porque você, para conhecer a história do Piero Manzoni, e dizer assim, olha, ele está fazendo uma crítica ao mercado, dizendo assim, qualquer pessoa, se você falar que é bom, as pessoas compram. Então, tá bom, então está todo mundo falando que qualquer coisa, eu vou fazer 80 latinhas, que aliás, o MoMA comprou uma latinha, escrito Merda de Artista, você quer comprar, você compra, e ele vendeu tudo. Isso é uma crítica boa. Tem um outro que eu gosto muito, que é o Maurizio Cattellano, que é um italiano, aliás, outro italiano, eu sou fã desse italiano, o Maurizio Cattellano, para quem não lembra o nome, é o cara que colocou uma banana numa fita na parede de uma feira de arte. Quem não lembra, saiu em todos os jornais a banana com uma fita dupla face. E era uma crítica também. Ele é um grande crítico. E foi vendida a banana. Alguém falou, não, eu vou comprar essa banana, por quê? Porque ela representa um momento histórico de um artista fazendo uma crítica ao mercado mundial. E esse mesmo cara fez uma privada, que eu gosto muito dessa privada, ele fez uma privada, comprou uma privada e mandou fazer uma cópia em ouro, 24 quilates. E tá lá, uma privada em ouro. Mas você fala, pô, mas o que significa uma privada em ouro? O nome da obra? O nome da obra é América. Aí você fala assim, cacete, o cara fez uma privada de ouro e chamou de América. É isso, ele representa exatamente o que é os Estados Unidos, o que são os Estados Unidos, que é uma sociedade cheia de dinheiro que só faz, enfim. Desculpa, eu fico animado quando falo desses artistas, porque apesar de eles estarem fazendo coisas que são panais, a história por trás é muito importante. É, e já que você tocou nesse ponto, dá pra gente falar rapidinho, sem a gente passar a madrugada inteira aqui, do que eu vou trazer aqui, porque eu já vi que um monte de gente falou, fala disso, a gente até falou, antes de a gente entrar aqui, a gente falou que o pessoal ia falar... Vamos responder, vamos nos concentrar aqui. Eu vou falar aqui o que eu vejo, o que é que eu acho, o Paulo também fala, e pra mim é muito simples e muito rápido. Talvez o que seja simples pra mim não seja simples pra você, pra você que está ouvindo aí. Pede pra Paulo falar sobre NFTs. Eu nem lembro o que é que, qual é, o que é que significa NFTs, eu sei que tem tokens, não fudibol token. É, eu sou ruim de inglês mesmo. É, isso aí, minha prova de inglês está aí, deve estar. Eu vou ser simples, rápido e direto, o que é NFT? Todo mundo aqui tem uma certidão de nascimento, não tem? Se você for lá no cartório, tem lá registrado num livro que você nasceu data tal, tal, e você data tal, dia tal, seu pai, sua mãe, fulano, esse crano, e você tem lá esse papel lá dizendo que lá no cartório está registrado, no cartório do registro civil tal, está registrado que você é você. No livro tem dizendo que você é você. NFT é isso, é um registro, é um token, é um registro de que aquela arte que esse celular aqui, vamos dizer que eu registrei lá na blockchain, da Ethereum, eu registrei que esse celular aqui é de Anderson e esse celular é único, é um registro lá. Pode copiar? Pode, pode copiar quantas vezes quiser, não quer dizer que porque está registrado lá que eu vou vender esse celular por 100 milhões, não. Quer dizer que a blockchain é um cartório digital, assim como o cartório lá de Itaberaba, onde eu nasci, tem um livro como eu registro. Aí você tocou, Paulo, num ponto interessante, você falou aí da merda de artista, a primeira coisa que você falou foi a gente vai lá na história dele e vai ver a importância dele. Eu sinto muito, mas se você quer ir lá para o NFT achando que você vai vender sua foto por 50 milhões, eu torço que você venda, mas olha a história de quem vendeu que é muito mais importante do que o valor que ele vendeu, porque eu tenho 99,9% de certeza que você não vai vender por milhões, não. Tenho quase certeza disso. E eu vou deixar para Paulo o que ele acha de NFT. Pode discordar de tudo aí. Não, 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 está tudo certo, eu só vou tentar ser sucinto sobre o assunto. Bom, vamos falar do que interessa com relação à venda. O NFT ele é um certificado que só uma pessoa pode ter. Então, quando você tem uma comunidade, como é o People, que ele tem uma comunidade de milhões de seguidores, então, quando você compra uma obra, você está comprando uma obra dentro dessa comunidade e aí você tem uma coisa chamada moeda social, porque quando você compra, toda a comunidade que segue esse cara vai saber que você é o cara que comprou. Então, nesta comunidade você vira o cara mais top, porque todo mundo está sabendo que você comprou. Então, é uma questão de comprar status. A venda desse quadro, eu vou falar nesse caso, porque está todo mundo sabendo, ele tem a ver com uma série de coisas, na minha opinião. Uma, a pessoa que comprou, ele é um especulador de moedas de, não, bitcoins, mas de ethereal. E a partir do momento que ele faz uma compra absurda desse, todo mundo da mídia, do mundo vai falar. Provavelmente, vocês estão me perguntando, porque vocês ouviram na mídia. Isto foi a coisa mais barata que esse cara fez na vida dele para promover uma moeda como o Ethereum. A partir daí, todo mundo ficou sabendo, todo mundo começou, quem não sabia da existência de bitcoin ficou sabendo, e resolveu considerar comprar bitcoin. Da data que ele comprou, a data de agora, o bitcoin, desculpa, o Ethereum subiu tanto que aquela compra foi um pum do que ele gastou. As moedas que ele tinha em estoque, pelo que ele gastou, com relação à valorização, ele ganhou muito dinheiro, porque ele ganhou mídia gratuita no mundo inteiro. Então, isso é um assunto que foi um bom negócio para o cara, ele não foi louco, não. Aliás, ele foi um cara mais visionário porque ele conseguiu pagar, se ele fosse pagar essa mídia toda que ele teve no mundo, ele não teria dinheiro, seria trilhões para pagar toda essa mídia impressa, mídia impressa, mídia em qualquer lugar que seja, que ele conquistou. Excelente negócio que ele fez na vida. Sobre o NFT, o NFT é um token que é uma coisa que vai revolucionar a arte no futuro. E eu explico como. Na fotografia, menos, mas se você trabalha com música ou se você trabalha com, você é produtor de vídeo. Então, você faz um vídeo e você põe esse vídeo na internet com o seguinte, se você baixar esse vídeo, você tem que pagar um Way, Way é a unidade mínima do Ethereum. Esse dinheiro está escrito no contrato que quando você faz um streaming, você pagou, vamos lá, um real. Desse um real, o diretor ganhou 30 centavos, o produtor ganhou 20 centavos, toda a equipe que produziu ganhou uma fração deste streaming que você pagou. Significa o quê? Porque a partir do momento que eu posso ser um produtor de conteúdo, eu vou receber para toda vez que alguém baixar no mundo. Isso é fantástico, isso vai quebrar qualquer Netflix, qualquer TV a cabo, porque todo mundo quem tem conteúdo no YouTube, por exemplo, vai poder monetizar isso a um preço baixíssimo e todo mundo que baixar você vai receber por isso. Isso é brilhante, quem fizer música também, a mesma coisa, toda vez que você ouvir uma música, você vai pagar uma fração de centavo e a pessoa vai receber uma fração da fração de centavo. Porque não dá para burlar. Não, porque está dentro de um contrato que é um contrato esperto, se chama smart contract. Não dá para burlar, mesmo que você tenha supercomputadores, você não consegue burlar, a blockchain se refaz. Ela, no fundo, quando você falou assim, quando você tem um único cartório, é fácil, você vai lá e paga para o dono do cartório, vai lá no texto do cartório e reescreve. Mas esse cartório não é um, na verdade, ele está dividido em centenas de milhares de cartórios, então, para você conseguir mudar o documento, você teria que, que burlar pelo menos 50% desses cartórios no mundo. Perfeito. Que basicamente seria mais dinheiro do que o próprio crime, então, não vale a pena. Então, é assim, revolucionário para a produção de conteúdo digital? Sim. Para a fotografia? Não. Não, porque a gente trabalha com um fotógrafo, eu quero pôr a minha obra num desses marketplace. Primeiro que, para você pôr uma obra no marketplace, você tem que pagar, porque toda vez que você pega esse documento, joga dentro de um pacote e joga dentro do blockchain, você tem que pagar uma tarifa, isso que chama a tarifa dos mineradores, esse é um congresso que vai longe, e custa, a gente está falando de 50, 60 dólares para você pôr uma imagem sua no marketplace para vender. E aí, você tem que, ninguém vai comprar se você não é conhecido, as pessoas vão comprar porque elas fazem parte de uma comunidade sua, se você tem uma comunidade grande suficiente para poder vender, ótimo. Se não, talvez seja melhor seguir o que o Melo Bastos faz. Ele está no caminho certo. Ele está o quê? Ele está gerando conteúdo de qualidade, ele está ativando pessoas em vários lugares, ele se torna uma referência, e eu, como comprador, eu prefiro comprar de uma referência do que de uma pessoa desconhecida. Eu acho que esse é o caminho certo. Você falou algo interessante aí, que eu estou voltando à estratégia de, porque o curso surgiu porque a minha estratégia era gerar conteúdo para o meu público de venda de quadros. E estava dando muito certo, quando eu lembro que o vídeo que fez dar muito certo foi quando eu expliquei a diferença dos vidros. E aí, eu recebi muita mensagem de cliente falando, Melo, você me fez confiar em você, porque você foi o único que falou a diferença dos vidros, você foi claro, eu estava recebendo muito. Só que, ao mesmo tempo, comecei a receber pedido de fotógrafo para fazer o curso. E aí, eu voltei a estratégia do conteúdo para o Melo Baixo. E aí, hoje, eu estava terminando, na verdade, eu terminei um projeto, e aí, eu falei, cinco minutos aqui, eu explico isso, aqui que eu fiz. E aí, eu fiz, expliquei, deu, acho que 50 segundos de vídeo, falei, vou postar. E aí, eu postei, deu menos de meia hora. Eu comecei a receber no direct pessoas me encaminhando o meu próprio vídeo pedindo orçamento. E, no WhatsApp, começaram a vir clientes que eu vi, porque eu sempre eu olho o nome, eu já, a primeira coisa que eu vejo o cliente, no WhatsApp tem lá o nome, pesquiso. Paulo Varela, aí se está lá o DDD71, DDD71, Paulo Varela, Salvador, aí tem lá, doutor Paulo Varela, cirurgião plástico, seja óleo, e já vejo até se o cliente é qualificado ou não para mim. E aí, funcionou. Aí, eu já fui lá no meu, no meu Insights, e vi que em uma hora já tinha, já tinha, acho que 15 cliques no site, ou seja, pessoas que clicaram lá, a partir daquela postagem, clicaram no perfil e vieram para o WhatsApp. Funciona, funciona. Ah, mas Melo já faz isso, mas Eduardo já faz isso. E aí, eu vou repetir de sempre. O meu público não é igual o seu, não é igual o de Ju, não é igual o de Eduardo, cada um tem uma bolha ali, ó. Não, cada um tem uma voz, a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, tem pessoas que querem ouvir um assunto através da sua boca, através da sua interpretação. Você é um, você, você cria uma narrativa do que você conhece, você explica. Só fazendo uma parte, né? Olha o mercado que os vendedores de vidro estão perdendo. Uma coisa que você em 50 segundos fez e você, coisa que as pessoas que vendem, que trabalham com isso, deveriam ter feito e não fizeram. Que desperdício, né? Aliás, quantas pessoas falam assim, poxa, mas eu não consigo nada. O que você fez a respeito? O que você fez a respeito para vender o seu trabalho? E aí, com fotografia também. O que você fez a respeito para vender a sua fotografia? Você tem contado a sua história? As pessoas querem saber. Nós somos contadores de história. Os artistas são contadores de história. Porque, às vezes, tem uma pessoa, um turista que está no lugar certo, na hora certa, ele faz um clique, fica lindo. Mas você não, você tem uma história por trás. E eu falo o seguinte, quando você vende um quadro, é importante que esse quadro vá com uma narrativa. Porque quando o cara puser na parede dele e ele convidar os amigos para jantar, eles vão perguntar, nossa, que quadro interessante. Eles vão falar, esse quadro aqui é do Melo. E o Melo fez assim, 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 assim. Eles vão virar os narradores da sua história. E eles precisam dessa história. Nós somos contadores de história. Eu falo o seguinte, se alguém fala que a arte fala por si mesmo, deve ser em sânscrito, porque ninguém entende. Então, você tem que falar. Você tem que falar. O pessoal costuma dizer que uma imagem vale mais do que mil palavras. E aí eu digo, mil palavras fazem a imagem vender muito mais sem nada. Exatamente. Olha, eu acho que isso é um exercício para todo mundo. Todo mundo tem que fazer o exercício de escrever o que está sentindo. Isso faz bem até para a saúde mental. para si. Oh, meu Deus do céu. Eu desabafo nas minhas postagens ali. Basta estar com raiva, com tristeza, com alegria. Eu paro e escrevo na hora. Amanhã eu posto, daqui a uma semana eu posto, mas eu estou sempre fazendo isso. Sem querer ser muito complexo, mas a filha do Freud desenvolveu os mecanismos de defesa do ego. A gente, quando conversa, está sempre se defendendo de alguma forma. Mas um dos mecanismos de defesa do ego que são positivos é a sublimação. A sublimação é quando você tem o seu subconsciente, as suas tensões e você transforma aquilo em arte, seja fotografia ou seja pintura. Então, você tem que sublimar e você tem que escrever sobre o assunto. Isso é uma questão de prática. Tudo é uma questão de prática. Tudo é prática. Exato. Parece difícil no começo, mas depois vira fácil. Eu bem sei quanto era difícil no começo. Olha, persistência e consistência. Persistência e consistência. Uma hora, se eu for... Minha esposa corrigindo o texto. Está tudo errado. Olha, eu sou um péssimo leitor. Os meus vídeos são sofridos para mim. Eu não consigo ler com essa fluência. E só sabe, se algum dia eu mostrar como é o original do meu vídeo, vocês vão dar risada. Mas assim, mesmo para ler, eu comecei a treinar a ler em voz alta para os meus filhos. A sorte que eles eram muito pequenininhos, eles não entendiam. Mas como eu errava. E depois de dois, três anos lendo na cama, eu comecei a ficar com prática. E é isso. É no trabalho também, na fotografia também. Exatamente. Aliás, eu tenho que falar de fotografia, não sei se só tem fotógrafos aqui, mas enfim, acho que isso é como você é fotógrafo. Eu acho que... A gente está puxando mais... A maioria, tudo que eu estou vendo aqui, vários eu conheço aqui, são fotógrafos. Quem não é fotógrafo, você manifesta aí, pelo amor do pai. É porque eu também tenho aluno que é pintor. e a gente falando de marketing, falaram aqui, o Remover Você foi sensacional. Porque eu tenho os grupos do curso, eu tenho vários grupos aqui, e aí, eu sempre busco e-mail, eu sempre busco uma chamada para fazer a pessoa abrir. Mensagem, eu sempre mando a mensagem de uma maneira que a pessoa vá lá e eu falei, como é que eu vou fazer para a galera aqui ver que vai acontecer a live aqui com o Paulo. Já sei. Aí, eu peguei e fiz, mandei a mensagem dizendo, vai ter live, tal, 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 e o link da live para agendar. E a próxima mensagem foi, removeu você. Porque fica aquele, é só a mensagenzinha no WhatsApp, no Telegram lá, removeu você. O tanto de mensagem que eu recebi, por que você me removeu? Eu estou no curso, eu estou no grupo, eu estou no grupo, mais belo, por que você me removeu? Volte lá e veja. E saiba que você aprendeu agora como é que faz marketing. Marketing é a missão. Bom, inclusive, a gente tinha combinado de fazer essa live pelados, mas aí, por motivo do YouTube, a gente resolveu, a gente percebeu que a gente ia assustar mais gente do que atrair gente. Atrasa aí. O que mais? A gente tinha um monte de coisa para falar aí, eu não quero estourar o tempo. Ah, boa. Aqui, está entre as perguntas aqui, que foi a última até que fizeram, e aí eu vou trazer aqui. Um colega trouxe aqui, já fui premiado. Ah, que legal! Sim, na galeria da Photo Arts. Aliás, deixa eu falar isso agora, que era segredo até essa semana passada. A Photo Arts está fazendo o maior concurso de fotografia, dessa vez, a Lilia é toda na plataforma do concurso, com o apoio do Canal Arte 1. A gente vai fazer um belíssimo de um concurso de fotografia, que vai ter, obviamente, uns três meses de inscrição, mas durante esses três meses a gente vai fazer conversa com todos os curadores, são grandes curadores, assim, do mercado de arte, e, enfim, eu acho que vai ser legal para todo mundo participar. Legal que você participou do primeiro, agora vai ter em 2021 esse grande concurso, que provavelmente a gente vai lançar no mês que vem já. Está tudo pronto. Inclusive, essa semana a gente estava editando o comercial para jogar no Canal Arte 1. Mas vai ser pelo Arte 1 ou pelo Arte... Não, não, o Arte 1 está dando... Não, o Arte Ref está fazendo... A Photo Arts está fazendo o concurso, o concurso é de fotografia, é da Photo Arts. Obviamente, o Arte Ref está dando todo o suporte, o canal Arte 1 está dando todo o suporte de mídia também. Então, a gente vai estar dentro da programação do Arte 1 com o que a gente está produzindo. Então, é legal que a gente consegue atingir mais gente. E a ideia é que seja do Brasil todo, pelo amor de Deus. A galera pediu para passar o link, já tem link, já? Ai, meu Deus do céu. Está vendo? Eu devia ter segurado um pouquinho. Ainda não, tá? Mas assim, assim que a gente abrir o link, eu já passo e vocês se inscrevem. Só para me informar que... Ai, é porque você me removeu. Eu não removi não, gente. Foi estratégia para você ver. Concurso. Era isso que eu ia falar. Acho que a maioria que sabe que eu sou... Se você quiser vender, eu sou contra participar de concursos pagos, de... Contra, no sentido de se você quiser focar na venda. É isso, é minha estratégia. E também exposições. Mas, eu quero... Depois eu explico, não sei se você sabe o que é que eu penso, mas depois eu explico. Eu queria saber o que é que você... O que é que você acha de um fotógrafo, de um artista participar de concursos e exposições para crescer no mercado? Depende do concurso, depende da exposição. A gente tem, a gente tem, por exemplo, uma feira de arte que é muito conhecida, que é a do Carrocel do Louvre. E os artistas vão para o Carrocel do Louvre e fazem lá, só que eles pagam por isso. E aí, para quem fala Carrocel do Louvre, fala assim, ah, é no Louvre. Não, ninguém vai se pôr no Louvre. O Carrocel do Louvre é um shopping que fica na região do Louvre, que é o subsolo, e lá tem um centro de convenções e eles fazem uma feira que chama Carrocel do Louvre e lá você compra, como é que chama? O book lá? Enfim, você compra um stand, você paga 5 mil euros pelo stand e é muito comum, tem algumas pessoas, alguns artistas e pessoas aqui no Brasil que compram o stand e sublocam o stand. Então, eles compram por 5 mil e sublocam por 1.500 para 10 pessoas. Fazendo as contas é um bom negócio. Prodizemps, né? Não, dá de presente, né? Porque você paga 5 e ganha 15. Ah, é! Mas é lucro, é lucro. E aí você vai lá, expôs no Louvre e pôs no seu currículo de artista, olha, expôs no Carrocel do Louvre. O bom curador sabe, o bom curador sabe que aquilo é, não é, não te legitima como artista. então existem pontos positivos e pontos negativos. Agora, você quando, eu sou contra expor em restaurante, pizzaria, em lugares assim, eu sou contra, porque eu acho que não é um lugar que valoriza a sua arte. As pessoas vão lá para comer carne ou para comer pizza e não para ver obra de arte. Elas olham, só olham a um lugar bonito, mas eu acho que não é o lugar certo. É melhor você organizar um grupo de 10 artistas, alugar um galpão por dois meses e fazer uma exposição dos artistas independentes ali. É muito mais interessante. E trazer gente para comprar estrategicamente. Sim, cada um de 10. A gente sabe como, Paulo, eu botaria um sofá e um quadro em cima do sofá. Eu colocaria uma cadeira e atrás um quadro. Eu só faria uma exposição se tivesse se tivesse tipo uma casa cor, pronto. Só faria uma exposição. Então, eu te dou um caso certo. A gente, da foto arte, a gente teve cinco galerias e em um momento a gente teve três galerias rodando juntas. E o modelo estrutural da galeria era tudo parede preta com um spot iluminando os quadros. Então, os quadros vinham e as paredes eram... As pessoas entravam e elas não entendiam como os quadros iam ficar na casa delas. Isso foi um aprendizado. E aí, nas últimas duas galerias, eu falei assim, é o seguinte, a gente vai manter preto na frente, mas a gente vai ter uma sala, que é uma sala decorada. E aí, o que a gente fez? A gente chamava um decorador e falava assim, olha, esse mês, essa sala é sua. Uma micro casa cor dentro da galeria. E aí, ele escolhia dentro do acervo da galeria o que ele queria colocar no ambiente dele. Boa. Sucesso. Sucesso. Então, as pessoas iam para esse ambiente e olhavam, putz, isso aqui está legal. Ah, esse quadro aqui, eu quero na minha casa. porque eu sei como vai ficar lá. Enquanto essa parede preta não me diz muita coisa. Então, quando você falou assim, eu quero pôr um sofá embaixo do meu quadro, eu entendo você. Porque eu sou daqueles caras que vai numa vitrine de uma loja, vê o manequim e compra inteirinho. Eu não compro só a camisa, porque eu não consigo ver a coisa. Eu compro tudo. Eu quero tudo. Eu não tenho que pensar, eu já quero a coisa já montada. E eu quero vender. você quer vender. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que um negócio de fotografia, um negócio de arte, o dinheiro não está em primeiro lugar. Mas ele está no mesmo nível do que oxigênio. Ele é tão importante quanto oxigênio. Por quê? Porque sem oxigênio você não vive. Então, é aquela história. Você vai andar de avião, a mulher lá fala, olha, em caso de descompressão, o que eles falam? Põe a máscara em você primeiro. E depois você vai cuidar do outro. Exato. Então, se você fica pensando em coisas estratégicas e não está pensando em dinheiro, você vai quebrar. Tem que pensar estrategicamente que vai ter o resultado em dinheiro. Você tem que pensar em pagar as contas. O negócio tem que fechar. A não ser que você tenha muito dinheiro que você consiga pensar, então, eu vou começar a ter lucro daqui a seis meses. Mas não. Hoje em dia, fazer ações como você faz, Melo, na internet, desde o Instagram, do Facebook, são perfeitamente factíveis. Não é uma coisa absurda. Obviamente, você pode pagar bastante, mas com 100 reais, você consegue fazer uma açãozinha de marketing que pode começar a te dar algum resultado. Exatamente. Exatamente. Eu faço, eu estou fazendo, inclusive, várias ações offline, que muita gente não sabe, mas em seis meses vão ficar sabendo. Em seis meses não. Antes, uma galera vai ficar sabendo. Vitor falou algo aqui, eu não sei, eu vou até botar aqui, eu fui convidado para expor na Expo Arte, lá na galeria da Art Lab, Rua Oscapeiro, eu não sei se vale a pena, mas eu te convido a pensar. Eu não acho que vale a pena. Eu conheço a Art Lab, eu conheço a Expo Arte, e eles alugam o espaço. Era isso que eu ia perguntar. Vitor, você vai pagar quanto para participar? Você vai pagar para participar? O lugar é lindo. Paga? Eu não sei. Paga? O lugar é lindo. O lugar é lindo. Paga. Paga, sim. Então, você não foi convidado. Você convida alguém para comprar um quadro seu? Olha, está aparecendo aqueles cores de você está andando na rua, e aí alguém fala assim, nossa, você é muito bonito, você não quer fazer um book? E aí, você não quer entrar para a agência de modelo? Aí você fala, nossa, eu quero ser modelo. Olha lá, 900 reais. E aí, o cara fala assim, eu quero ser modelo. lá, então, vem aqui, você vai ser modelo, você vai fazer aquelas coisas todas. E aí, quando você chega lá na galeria, olha, então, na agência de modelos, fala assim, olha, para você fazer parte da nossa agência, você tem que fazer um book. E o book vai te custar 3.500 reais. Tipo, o curso é gratuito, o material didático, você tem que pagar 10 mil. Pois é. Isso, para mim, isso não é convite. Eu não convido ninguém a comprar um quadro meu. Não convido. Não é convite. isso não é convite. Isso daí é vender o produto. É diferente. O Art Lab não tem... Utiliza o ego, a vaidade que todo artista tem para vender. Você vai estar numa exposição de arte. Eu não sei se é o caso, que eu não conheço, mas é assim. É assim. Eu acho o seguinte, pega esse dinheiro, que são 900 reais em inscrição, eu acho que ele falou aqui, e converse com o Melo, ele te explica as ações de marketing para desenvolver a sua marca. Eu digo, qual é a marca? A marca é o seu nome, Vitor. Então, desenvolve essa marca, conte a sua história, crie essa narrativa, encontre o seu público. Depois que você encontrar o seu público, ele se sentir empatizado pelo que você faz, aí você vai vender. Agora, você pagar 900 reais e ficar exposto lá, você pode vender no susto. A pessoa, ah, gostei, vou comprar. Mas era um susto. Eu acho que todo mundo aqui tem que construir uma carreira. E ninguém está pensando em acabar agora, né? Assim, vamos construir essa carreira e vamos fazer de uma forma sólida, que é construir a marca como artista. E essa construção de marca é entender o que você faz. E entender o que você faz é estudar um pouco o que você faz. aí você vai entender, ah, eu gosto disso e aí você consegue explicar para os outros. Construção de marca é importante. E depois, pega as dicas do Melo que ele vai te ensinar quais são as técnicas de marketing e que ele é fera nisso. Também acho. Me paga esses 900 reais. Escuta, se você der retorno, se você der retorno, é um investimento bom. É um investimento bom. Se ele vender 1.800, foi... É o dobro, é. É o dobro. Então, exatamente. Eu adoro quando alguém lá na mentoria fala a mentoria está paga. Deixa eu ver aqui. Agora, tinha na nossa lista de perguntas se galerias físicas são importantes. São. São importantes. É, pronto, era isso aí. São. São importantes, são úteis, as pessoas vão. Feira de arte, eu acho, hoje em dia, as feiras de arte são fantásticas. você tem a SP Arte, a SP Rio, obviamente você paga muito dinheiro para dar uma dessas, mas as pessoas entram lá, mas entram querendo comprar. Sabe que tem uma escassez, sabe que as obras lá não vão ficar muito tempo, e elas vão lá e compram. E compram bem. Então, uma galeria de arte é útil? É útil, porque ela tem uma lista de clientes que são compradores e são bons compradores. e um galerista, ele pode valorizar a sua arte de uma forma que você não consegue. Então, por exemplo, o Leão Castelli é um cara muito conhecido de Nova Iorque dos anos 70, 80, ele pegou um cara de rua, de pintura de rua, que era o Basquiat, e fez o cara que pintava grafite na rua se tornar um artista milionário. Até que o cara se matou de tanto de tomar droga, porque deu muito dinheiro para o cara e se drogou até morrer. Mas, assim, um galerista, ele tem essa capacidade de pegar um artista e levar níveis estratosféricos que talvez um artista sozinho não conseguiria fazer. Então, nesse ponto é útil. Agora, galeristas e galerias são escassos. Tem muito mais artista do que galeristas e galerias. Então, se você ficar esperando alguém te encontrar, não, é melhor você começar a fazer isso por conta própria. Aliás, se você faz isso tão bem que você consegue vender tão bem, o galerista vai entrar em contato com você, como entra com o caso de você, fala assim, escuta, deixa eu te representar. Porque se você é um bom vendedor, o galerista é um investidor. E falando em linguagem técnica de startup, o galerista, ele vai investir numa startup. E como todo mundo que monta uma startup acha que vai bombar, mas a estatística é que só 5% dá certo. E um galerista, ele vai pôr o tempo, a experiência dele, vai montar uma exposição esperando vender. agora se não vende, ele entra no prejuízo. Então ele tem que ter certeza de que o artista que ele está investindo é bom. Agora você tem que provar para ele que é bom. Como você prova? Através de uma narrativa importante, através de um trabalho sólido e consistente que todo mundo goste e que procure. Aí fala assim, bom, isso aqui é um investimento certo. Eu concordo totalmente. Eu costumo dizer que eu falo, para quem está começando, eu falo, não procure galeria, não procure loja, não procure arquiteto, mas você está começando, pô. É a mesma coisa. Você não tomou o chute na bunda. Eles não vão tirar. Por que você vai ficar um desconhecido? Eu aprendi assim, eu tomei o chute na bunda e resolvi crescer para aí, agora que eu cresci e apareci, eu nego. eu só estou em uma galeria hoje, que é em Cuiabá, quem é de lá vai se ofender, é Cuiabá ou Campo Grande, é Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, nunca a gente vai se ofender. Lá no Centro-Oeste, assim, é. Lá que eu sempre confundo. Eu não mandei colocar o mesmo nome. Tocantins e Goiás, quando dividiram, não ficaram lá com o mesmo nome. Mato Grosso teve que ficar, não sei porquê. Mas, eu só estou em uma lá porque eu falei bem assim, Galeria 13, 7, não estou me recordando não, porque eu falei, não, eu não trabalho com galerias, o meu trabalho é independente, eu não costumo ser representado e, ô, Melo, mas a gente gostou tanto do seu trabalho. Não, 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 não. Aí a pessoa veio para o WhatsApp no outro dia, Melo, a gente trabalha diferente, não sei o que, eu falei, não, não, não. Aí a pessoa me ligou, falei, ó, por sua insistência, eu acho que vai dar alguma coisa boa. E aí, olha como o mundo gira bem ao nosso redor. Nessa mesma semana, um quadro meu deu problema lá, acho que foi Cuiabá, deu problema lá. o que foi que aconteceu? Eu fiz o quadro aí em São Paulo, foi o quadro, e aí o vídeo chegou quebrado, porque a caixa foi feita da forma errada, eu sempre digo, ó, como é a caixa, beleza. E aí eu mandei outro. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, que a imagem, ao invés de sair areia branca, como era branca, saiu amarelada, parecia um pôr do sol. E aí a cliente filmou, falou, não, não se preocupe, eu vou fazer aqui, eu tenho produção aqui, e vou enviar, é porque o frete era muito alto, por isso que eu fiz em São Paulo. E o frete estava dando R$ 1.500 para lá. Para a minha sorte, eu mandei, meu irmão que leva minhas obras, eu mandei, velho, o preço que der, tu manda, que eu não quero problema com essa coisa, essa cliente é maravilhosa, velho, eu não quero problema, manda o preço que der. Aí sabe quando deu o frete, R$ 308. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, liguei para a Sirlândia, que é da Azul aqui, ela, ah menino, acabou aqueles preços altos, agora a Azul voltou ao normal, maravilha. E aí, o quadro que ficou lá, que tinha dado problema, a cliente ia enviar de volta, ia fazer a logística para trazer de volta. E aí, essa mulher da galeria de lá me liga, eu falei, olha, eu tenho um quadro aí, você quer pegar? E aí, ela pegou, tudo deu certo, pronto, está lá. Entendi. Ótimo, que bom. Então, é por isso que o seu quadro está lá, né? É por isso também que o meu quadro está lá, eu fui melhor do que eu trazer de volta. Tem alguém que fala, Campo Grande é Mato Grosso do Sul, você tomou uma bronca aqui, ó. Aí, Galeria 67, a galera sabe, Galeria 67, exatamente aí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para mim era Cuiabá, também. É onde tem o Pantanal. Bom, eu não vou entrar na sua discussão, aí, eu vou ficar quieto aqui. É, eu sou baiano, velho, baiano aqui, só fico isso de Baiana, Bahia, Pernambuco, e por aí vai. Estou vendo aqui, essa banalização do Fine Art, qual é a métrica de precificação, são assuntos... Cadê? Eu vi alguma coisa disso, de banalização do Fine Art. Banalização do Fine Art, é o Anderson Souza falando isso, e a métrica de precificação, e... quer a gente ter uma lista de coisas para falar, e eu não queria atropelar ninguém aqui, então você... Tem uma relacionada a essa, o que a gente está banalizando o Fine Art, que é... Dá para vender Fine Art com preços acessíveis? Olha, eu fiz um vídeo sobre papel, né? Porque era uma coisa assim, ah, não, eu quero papel algodão, e... Enfim, todo papel, ele é feito de celulose, aliás, alfa-celulose, seja o algodão, seja papel, seja madeira, tudo é alfa-celulose, a questão é a origem. Então, se você quer fazer uma impressão em papel algodão, faça. Agora, o papel algodão, ele tem acabamentos, tem acabamento fosco, semibrilho, e mais fosco que semibrilho, e alfa-celulose tem brilhante, fosco, tem papéis que são mais baratos, que vão durar muito tempo. Então, dá pra fazer fine art mais barato, você não precisa fazer tudo em algodão. Parece a história do, ah, não, eu preciso fazer no papel daquela marca alemã, porque a marca francesa não é tão famosa, e eu... Não, os dois são excelentes, os dois são excelentes, qualquer marca vai te atender super bem. Eu tava falando de papéis, e aí eu falando sobre clareadores, branqueadores óticos, né? Que os branqueadores óticos, é igual aquilo que a gente usa pra lavar, tipo essa camiseta branca. Eu usei com sabão em pó. Sabão em pó, ele vai lavar isso aqui, agora se eu vou com essa camiseta na luz vermelha, essa camiseta vai brilhar. Não é porque a camisa é branca, é porque ela foi lavada com um branqueador ótico que emite luz ultravioleta. Eles usam isso no papel também. Por quê? Pra deixar ele branquinho. E os OBAs, que são esses branqueadores óticos, eles terminam com o tempo degradando. Tudo degrada na vida, eu, você e o papel. Tudo degrada na vida. Tudo é questão de tempo. Você vai durar muito mais tempo que eu e o papel muito mais, assim, a gente espera. Então, os branqueadores óticos terminam degradando e o papel fica amarelado. Agora, depende que, se você está fazendo uma impressão, que é uma impressão escura, esse amarelamento do papel não vai aparecer. Então, a gente não pode ser preciosista e colocar tudo na mesma régua, dizendo, ah, não, eu preciso fazer isso. Não, não precisa. Eu acho que cada papel, cada fotografia exige um papel. E se você está fazendo uma obra de arte que não vai ser exposta no museu e não vai estar aqui, não precisa estar aqui daqui a 100 anos, você está fazendo para uma casa que vai decorar uma casa e que, muito provavelmente, essa pessoa que pagou, daqui a 10 anos, vai falar, ah, acho que está na hora de mudar a decoração e joga tudo fora. Então, a gente fica com esse preciosismo de falar, não, é importante fazer nesses... É legal. É legal. E eu falei logo no começo da nossa conversa, a questão... São duas questões muito importantes. Uma é a tinta que você usou, se a tinta vai degradar rapidamente ou não, o papel se ajuda a degradar, e se o colecionador vai cuidar direito, porque não adianta nada se fazer... E eu te explico uma vez, eu fiz aqui um metacrilato e eu pus no sol, pus na laje, e eu falei assim, você vai ficar aqui e eu vou ver até quanto tempo você durou. Ele foi o seguinte... Olha que interessante, ele ficou um ano inteirinho e de repente ele... Pum! Degradou de um jeito, os azuis ficaram magentas e ele perdeu as cores. E eu tô falando assim, de tinta, mineral, Epson, dentro de um papel de fine art, e mesmo assim degradou. Um ano! Não foram 120 anos. Então, eu falo assim, ok, você tá fazendo uma impressão, quem vai tomar conta da sua impressão? Provavelmente a pessoa que vai comprar a sua impressão não vai ter o menor cuidado com ela. Então, ela não vai durar isso. O seu cuidado é importante. Eu acho que é legal você usar tintas minerais, eu acho legal você usar um papel que não tenha acidez pra que ele não amarele na semana que vem. Igual a minha impressora aqui que eu imprimo papel sulfite. Mas fora isso, você não precisa gastar em grandes papéis, não. E olha que eu sou o cara que imprime esses papéis que custam caro. Eu acho que eu tenho que ter uma questão de honestidade. Existem casos e casos. Se você tá fazendo pra uma exposição onde vai ter um colecionador e essa impressão vai passar por os netos, aí sim. Aí ele tá comprando uma coisa assim. E você cobra por isso. Então não existe obra cara e obra barata. Existe cliente ruim e cliente bom. O cliente que, se você acha que... O cara fala, não, mas tá caro. Se ele tá caro, é que ele tá comoditizando, transformando o teu produto em commodity. Ele tá comparando aquilo como impressão de laboratório. Ele não tá comprando uma obra com uma narrativa por trás. Então, por isso que é importante. Não adianta simplesmente sair fotografando. Você tem que formar a sua marca. A sua marca como profissional de arte. E, é... Eu nem sei quem foi que falou. Alguém falou da banalização. Não tô nem dizendo que é o caso. Ah, foi meu chará. Não sei nem se é o caso. Nem quero dizer que é. Quando alguém fala assim, da banalização de algo que está inserido, eu tenho... Não tô falando de você, não, viu, Anderson? Pelo amor de Deus. Ainda mais que você é o seu chará. Eu tô falando de experiência, inclusive, do mercado de Salvador que eu passei. Ah, aquele menino que tá aprendendo agora. Ih, tá esculhambando o mercado, não sei o quê. Claro, comecei a vender barato. Eu não tinha noção que uma foto poderia valer como eu vejo as de Gabriel lá, 80 mil reais. Não tinha noção disso. E aí, quando eu vejo alguém falar agora banalização do Pernasco, eu só me lembro dessa galera que falava de mim lá, que vende barato mesmo, não sei o quê, que é hoje quem não vende nada e fica reclamando que isso, foto de Salvador, todo canto tem um fotógrafo, tão banalizando o mercado. Eu sei que quem tá banalizando o mercado tá vendendo. quem tá reclamando só tá reclamando. Olha, pode ser no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, existe a questão, essa foto aqui é do Melo. Porque você está por trás da foto. A questão de valor, ela é muito questionável, porque, por exemplo, você pega um iPhone 13, quanto tá um iPhone 13? Cinco, seis, sete? Não. Não sei o que tal. Não, é doze, o iPhone 12. O Max lá é nove mil, velho. Tá bom, então vou pegar nove mil reais. Aí você tem um cara que ganha um salário mínimo e ele vai comprar um iPhone e ele não tá achando caro, ele tá gastando quase um ano de salário dele porque aquilo pra ele tem valor. Por quê? Porque o que representa aquilo? Porque ele tá com um iPhone, ele vai andar na rua com aquele iPhone e as pessoas vão olhar pra ele e vão devolver o que ele acha que é importante, que é uma ascensão social no grupo dele. e aquilo tem valor pra ele. Ele tá comprando uma ascensão social. Então, quando a pessoa compra uma arte, ela tá comprando uma série de coisas. Uma coisa é a parte estética, mas a outra coisa é a ascensão social. E eu conto, eu vou contar uma história de 30 segundos, que é uma patrona da Pinacoteca aqui de São Paulo. Os grandes museus têm os patronos, que são pessoas que são endinheiradas. Por quê? Essas pessoas são bem conectadas e elas arranjam dinheiro pra trazer pra Pinacoteca ou pro MASP. Então, tinha essa mulher que ela tem, enfim, é uma herdeira, tem muito dinheiro, ela vive de renda e ela é patrona da Pinacoteca. Um dia, essa mulher estava numa festa onde todos da festa tinham tanto dinheiro quanto ela. E quando eu falo tanto dinheiro, eu não tô falando da casa dos milhões, eu tô falando da casa dos bilhões. Então, estavam todos nessa festa, sim, todos nessa festa, todo mundo lá tem avião de 30 lugares. Imagina, então, nesse nível de... estavam todos na festa e aí ela foi apresentada pra um outro, igual, né, de dinheiro, que essa é uma coisa que todos tinham muito dinheiro. E aí se perguntou pra ela, ela disse, legal, o que você faz, né? Ela não ia falar assim, ah, eu sou herdeira, eu tenho... Ela falou, eu sou patrona da Pinacoteca. porque aquilo representava uma coisa que deixava ela superior ou distinta a todos os outros, porque dinheiro todo mundo tem ali. Então, ser patrona era uma coisa importante. Então, quando alguém compra a sua arte, isso que eu acho que as pessoas têm que trabalhar, isso, você trabalhou tão bem a sua imagem que as pessoas não querem saber da imagem, elas querem saber da história por trás da imagem. O seu nome é importante. Então, quando eu falo assim, ah, as pessoas, eu quero ter um Picasso, Ah, eu quero ter um quadro do Picasso, para não ficar, não ter um troca línguas aqui. Eu quero ter um quadro do Picasso. O Picasso teve uma fase excelente, uma média, uma boa e uma ruim. Ele tem quadros ruins? Tem, até o Picasso tem quadros ruins. Então, quando você vai comprar um quadro do Picasso, você não pode comprar qualquer quadro. Mas como ele ficou tão famoso, se você tem um Picasso, já é suficiente para você dizer, olha, eu tenho um Picasso em casa. Trabalhe a sua marca. Esse é um processo longo, demora, mas ele dá frutos. Então, ninguém vai banalizar o mercado fine art, porque essa pessoa que está entrando, ela não está aos pés do que você construiu como marca. E isso é importante. Precisa ter paciência. Paciência, consistência. Olha, gostei disso daqui, adorei isso daqui. Já fui representado por duas galerias, uma no Rio e uma em Miami e não vendi nada. Olha, já sei até o nome das duas. Fiz o curso de Melo para dar um upgrade de já vender em dois meses mais do que eu vendi em um ano. Pô, Mike Thomas, valeu, velho. Gostei. Me conta mais dessas coisas aí, velho. O pessoal fica escondendo o resultado. Bom, né? Muito legal. as galerias, elas têm um limite que é do grupo de pessoas que elas estão, do grupo de clientes. Aliás, é muito interessante você ver que alguns artistas às vezes ficam pulando de galeria para galeria. Por quê? Porque uma galeria tem um grupo de mil colecionadores que compram nessa galeria. E aí, esses mil colecionadores, chega uma hora que eles não querem saber desse artista. Então, ele muda de galeria e pega um outro grupo de colecionadores que a outra galeria costuma lhe dar. Então, é uma forma de você vender para diferentes colecionadores. Agora, as galerias não vendem, não estão vendendo bem. A fotografia ainda é mais complicada porque as pessoas não querem ter muito. As pessoas querem exclusividade. As pessoas querem exclusividade. Exato. Então, a fotografia termina sendo isso. Exatamente isso. Eu, tenho uma arquiteta. É daqui da cidade também, inclusive, mas ela faz muito projeto para Salvador. Já falei isso várias vezes. Ela já ouviu eu falando isso porque mandaram para ela o vídeo. Velho, todas, todos os clientes que eu estou, quando o cliente me fala que é um arquiteto, eu falo, ela não vai dar mais para continuar, não. Por quê? Porque eu já sei o que é que vai acontecer. Você vai gostar muito de uma foto minha e no final ela vai lhe convencer ou vai chegar com um quadro botar e você não vai ter coragem de devolver. Já falei isso umas quatro, cinco vezes com clientes. Já no início, não, Mélis, não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E no final, eu sempre digo, eu disse. E o problema, a arquiteta não tem problema comigo. A arquiteta tem problema com fotografia. Ela não entende a fotografia como arte porque, na verdade, como arte não. como valorização do trabalho dela como arquiteta lá e decoradora porque a fotografia ela pode ser repetida e a pintura não. Mas é um arquiteta. Não quer dizer que é todo. Inclusive, eu vi alguém dizendo aqui que a arquiteto só quer saber de RT, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não tenham raiva de arquiteto e nem achem que arquiteto está para tirar a gente da reta, como alguém que falou disso. Eu passei agora duas semanas em um curso só com arquitetos. Eu era o único ousado lá, fotógrafo. Todo mundo era arquiteto. Era um curso de arquiteto até daí de São Paulo. E o que mais se falava era o seguinte. Eu prefiro diminuir um pouco o valor que o cliente compra um sofá um pouco mais em conta e valorize a obra de arte na parede. E quanto eles falavam obra de arte na parede estava incluso fotografia. Arquiteto é um parceiro para se começar? Não, porque ele não vai lhe querer, mas para o futuro vai ser um grande parceiro para você. Como todo profissional, tem profissionais ruins, profissionais bons. Como todo país, tem presídios. Tem gente ruim em todo mundo. E assim, tem profissionais como arquitetos. Aí você começa a pôr todo mundo na mesma forma e aí você começa... Não, eu acho que um arquiteto te cobra, eles estão acostumados, você vê que arquitetos estão acostumados a ganhar das grandes empresas de pisos, de janelas, eles ganham grandes valores, estão acostumados a serem mimados e aí quando eles entram em contato com um fotógrafo, eles estão esperando mimos também. Tem arquitetos que são assim, tem outros que não. Eu tenho parceiros arquitetos que não aceitam a RT de forma alguma. Não aceitam. Eu acho que isso é justo. Esses quadros aqui, esses aqui, tem mais quatro, aqui só tem dois, mas tem mais quatro. É de uma arquiteta que eu vou dar os quadros a ela, porque eu gosto muito dela, mas ela não aceita a RT de jeito nenhum. Inclusive as lojas que pagam a RT, ela recebe a RT e quando termina tudo, ela pega o valor que ela recebeu de RT e devolve para o cliente. O cliente não entende nada e ela explica, não, é porque as lojas pagam assim e eu não aceito qual é o valor mais alto por conta disso, eu não preciso receber esse valor. É arquitetos, é arquitetos. Sim, justo. Eu acho que a questão do RT, enfim, não vamos entrar nesse assunto, tem que ser aberto, porque, puxa vida, você vai para as ruas falar que os políticos são corruptos e aí você recebe a RT e o seu cliente não sabe disso, tem que ter uma, tem que ter, eu sou adepto de ter sempre uma postura aberta, seja nos preços, seja no processo, inclusive eu fiz um vídeo explicando como faz metacrilato, eu acho que é importante, por quê? Porque é tão difícil fazer metacrilato que se o cara falar, não, eu vou copiar, eu vou fazer, pô, então faz, é legal, porque você vai apanhar como eu apanhei também. Então eu digo assim, inclusive a gente só falta o prime, Delta tá aqui, só o prime que a gente não acertou. ele acertou também do praia. É, pois é, eu acho que arquiteto também tem que ter uma postura aberta, seria justo pra todos, já que a gente espera isso dos nossos líderes, né? Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Porque os nossos líderes também ganham a RT, né? Os nossos o quê? os nossos líderes ganham a RT das construtoras, das grandes empreendedoras. Eu não entendo como é que é o salário deles e dá pra fazer fortuna. Pois é. Aqui, como conseguir participar de um leilão de arte? Essa é boa. Aliás, é verdade, em publicidade se chama BV, que é bônus por volume, que é, esses nomes, RT, bônus por volume, eu tenho que falar. Pra mim, quando você tem vergonha de falar que é propina, você chama RT, você chama que é BV, você inventa um eufemismo pra soar mais bonito. Desculpe. Eu vou... É que eu já tomei minha taça inteira, já tô com a língua solta. Ah, sim. Quanto à minha opinião, quanto à RT, quanto eu, pago RT sim, mas eu deixo muito claro ao arquiteto, ao cliente, inclusive, que eu pago da minha parte. Tanto que se o cliente, o cliente veio através do arquiteto, e depois o cliente quiser vir sem, sem eu saber que tem relação com o arquiteto, vai ser o mesmo preço. Não vai ter diferença, não. Eu vou pagar da minha parte. Eu não vou aumentar, como muita gente faz. Aumenta pra tirar do cliente e passar do arquiteto. O cliente não tem que ser punido, não, gente. Eu penso o seguinte, eu não tinha aquela venda, se eu não tinha aquela venda, o arquiteto conseguiu aquela venda pra mim, eu bonifico, sim, o arquiteto, porque aquilo não tá tirando nada meu, não. É melhor eu perder 10% do que eu perder 100%. É, tem esse lado. Tem esse lado. Eu penso dessa maneira. Pô, Mello, cervejinha, segunda-feira, essa é a vida que eu quero. Quando eu crescer, eu não ia deixar de acompanhar o Paulo no vinho dele, então, eu concluí. Na realidade, eu peguei o vinho, nossa, deixa eu ver o tamanho disso aí, é grande, hein? Olha só. Na verdade, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu peguei essa taça porque o Mello falou que ia pegar uma cerveja. Eu quis ser educado, então, como educado, eu estava bebendo pra ele não ficar bebendo sozinho. Assistam minhas lives, agora assistam todas as minhas lives e assistam todas as lives do Paulo no canal dele. Veja quem está com o vinho. Ele falou isso! Poxa vida! Olha, alguém me perguntou, alguém perguntou pra você sobre a história de leilão e eu acho que é legal a gente falar isso porque todo mundo espera participar de um leilão. Eu também, eu quero saber. Tá, então, deixa eu falar uma coisa, existem duas coisas em leilão. Existem dois mercados, que falam mercado primário e secundário. Mercado primário é quando o Melo vem direto pro arquiteto, ele faz a foto, vem direto pra quem for. O Melo está vivo, ele vai lá e vende. Mercado secundário é o seguinte, mesmo que a galeria que represente o Melo venda o quadro do Melo, isso é mercado primário. Ok. O cara que comprou, eu vou comprar um quadro seu, o Melo. O Paulo está comprando um quadro seu. Então, eu comprei, pus aqui na minha parede, fiquei com ele cinco anos, resolvi mudar a minha casa e eu resolvi pegar esse quadro e pôr ele de volta à venda. Aí eu vou aonde? Eu vou numa galeria especializada em Melo Bastos ou eu vou em qualquer outro lugar. Quando eu estou pondo, Paulo Varela, estou pondo uma obra do Melo Bastos no mercado de novo, isso se torna um mercado secundário. Ok. O leilão de arte, ele é basicamente especializado em mercado secundário. Existe mercado primário pra leilão? Existe, mas é pouco comum. Então, no Brasil, as casas de leilão são de mercado secundário. Você consegue pôr o seu quadro... Tem que ter muita procura. Um leiloeiro não põe um quadro a leilão se não tem procura. A pior coisa que pode acontecer é quando dá um... Chama buy in. Quando você põe um quadro pra venda e você põe assim. Melo, você vende seu quadro por 10 mil reais, tá bom? Então, você fala assim, o preço seguinte, leiloeiro, eu vou pôr o meu quadro a leilão, só que o preço de reserva são 10 mil reais. Se alguém der um lance de 5, eu não vou vender. O preço de reserva é de 10 mil reais. Então, quando ele entra no seu quadro, entra no leilão, ele entra, sei lá, mil reais. Com incrementos fixos. Não é assim, cada um dá o que quer. O incremento é de 500 reais ou de mil reais. Então, você dá o 10, você entrou em mil, o próximo vai ser 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. E assim vai. Quando chega a 8 mil e o cara, ninguém mais dá lance, ele fala assim, vendido por 8 mil. Bate o martelo. Mentira, vendido nada. Porque na hora que ele vai pegar, ele fala, olha só, sinto muito, você não deu o preço de reserva, então, o quadro volta para o artista. Então, é o seguinte, para pôr o quadro a leilão, você tem que ter uma procura de mercado. Agora, se eu quiser comprar um quadro do Melo, eu vou e pergunto para o Melo, não preciso ir a leilão para isso. Agora, se você vai fazer um leilão beneficente, eu fiz um leilão, eu ajudo a Tuca, que é uma associação aqui de São Paulo, que ajuda crianças com câncer, crianças e adolescentes com câncer, chama T-U-C-C-A. Sigam a Tuca, que é um pessoal que faz um trabalho muito legal, totalmente gratuito. Enfim, a gente fez um leilão de arte dentro de um jantar beneficente da Tuca. Então, a gente pegou fotógrafos, que eram 10 fotógrafos de galerias diferentes, e fez um leilão lá. Esse dinheiro foi a beneficente para as ações da Tuca, sendo que 20% do valor leiloado ia para os fotógrafos. Porque fotógrafo também, né? Levante a mão quem não está precisando de dinheiro. Leilão, então, não tem esse sonho de que você é fotógrafo, é a mesma coisa de vender NFT, não tem esse sonho de que pôr o quadro no leilão, a não ser que seja beneficente, e nesse leilão beneficente, você vai pagar o custo da sua impressão. Não é esse o caminho. O caminho é você fazer construção de marca, ter um site bem feito, captar e-mails, captar e-mails, captar e-mails, porque esses e-mails são fundamentais para você. Eu falo que a grande tecnologia é e-mail, porque você dispara e-mail, 100% das pessoas que você mandou e-mail recebem. Enquanto na rede social, você tem que pagar para 100% receber. Eu não sei se eu respondi a questão de leilão, mas... Na verdade, foi além, que inclusive é o que eu mais bato no pé que você até trouxe aí, de a galera quer uma solução mágica, quer uma solução mágica? Foi na Mega Sena, é a mesma chance de, ah, porque Peter Lee que vendeu, se é que vendeu mesmo, por não sei quantos milhões a foto. Velho, olha a história do cara para saber como é que ele vendeu. Eu conto, quem já teve a oportunidade de ouvir, que como é que eu analisei os fotógrafos desse mercado. Eu fiz o seguinte, eu vi quem estava muito em exposição do Louvre, em Salvador, acho que a maioria dos fotógrafos, mais antigos até desse mercado, já fizeram exposição no Louvre. Mas aí eu observava e ninguém vendia nada. E os fotógrafos que não participavam de concursos, que não participavam de exposição, estavam vendendo o tempo todo. Foi a primeira lógica que eu vi, quem participa de exposição, não vende. Quem está só vendendo, vende. Então, eu vou para esse grupo aqui, eu vou seguir essa estratégia. O melhor caminho para a gente, para tudo na vida, é a observação. E as pessoas só querem ver o que está na capa. Olha, é importante o seguinte, essas notícias, quem trabalha com jornalismo, quem trabalha escrevendo história, se vai contar a história do Melo desde o começo, ela é sem graça. É muito mais legal contar o sucesso. Porque aí fala assim, o cara fez um grande sucesso, porque ele é isso. E eles falam, nossa, eu quero ser igual a ele. Mas ninguém conta o percurso, porque não tem graça. O percurso é muito chato, porque você quebra, você teria que fazer 50 laudas e o cara tem que escrever pequenininho, só o sucesso, porque é isso que chama a atenção. O cara fala, olha, o cara fez isso e ganhou muito dinheiro. Aí todo mundo olha, eu também quero ganhar muito dinheiro. Não, não é assim, porque os contadores de história, quem faz a história, faz para que ela seja cativante. E o jornalista, eles estão procurando um gancho bom. Então, não acredite, é sempre meia verdade. Esse processo de crescimento, ele é lento. a não ser que você dê uma sorte de dar no lugar certo, na hora certa, mas é igual jogador de futebol, às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora, persistência e consistência, formação de marca, isso dá certo. Aliás, eu digo o seguinte, olha, quando você estuda, 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 estuda muito, aumenta a sua chance de passar nos concursos. Você começa a ter mais sorte. Então, quando você trabalha, 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 estuda marketing, como o Melo fez, estuda fotografia, como o Melo fez, aumenta umas chances de ele vender. Olha que interessante, como você é sortudo, Melo. Só uma sorte pura. Só uma sorte pura. Olha, 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 deixa eu ver se dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Dá pra ver. Isso aqui é tudo impressão, teste, lá atrás, até, qual o nome daquilo? Esqueci o nome. Revelador? Resina, tem ali, um monte de coisa que eu saia testando, pra ver como é que funciona. Olha, tem um cara que faz os cartoons pro New York Times e ele fez uma postagem no Instagram, se eu achar, eu mando pra vocês, e ele fez uma, pôs na mesa e ele pôs, assim, uma pilha mais ou menos assim, ele falou assim, esses aqui são todos os cartoons que foram aprovados pro New York Times. E na segunda postagem, ele falou assim, esses são todos os cartoons que não foram aprovados pro New York Times. vai ter um bolo. É isso aqui, nem coube, mas um bolo. Porque é assim mesmo, a gente vai testando, 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 até que é achar um caminho e quando você acha um caminho, investe nele. Investe nele. Exatamente. Você vai encontrar o seu público, portanto, que as pessoas, por exemplo, o Melo faz um tipo de fotografia, aí eu olhei e falei, ah, gostei. Aí eu vou, eu não tô comprador hoje. Aí eu volto aqui um ano, o Melo tá fazendo as mesmas fotos. Ah, legal, gostei esse cara, interessante. Eu não tô comprador. Aí eu volto de novo, o cara continua fazendo isso, agora eu vou comprar, porque tá na hora certa. Agora, imagina se o Melo, no primeiro ano, fizesse fotografia, no segundo, se tivesse uma franquia da Havaianas. Não, não. Não, você tem que ter essa consistência. Então, não dá pra desistir. Deixa eu ver aqui, dentre as perguntas que tinha, Leilão já foi. Teve alguém que falou assim, mesmo com preço justo, as pessoas acham minhas obras caras. A minha opinião, deixa eu até colocar aqui, a minha opinião é a seguinte. Você está vendendo para as pessoas erradas. É. Você está vendendo pelas pessoas erradas. Exatamente. Às vezes está caro mesmo. É bom. É o seguinte. Mas às vezes pode estar caro mesmo. Não dá também para você começar. Porque você está conhecendo, talvez, e está lá vendendo a preços absurdos. Isso. Essa é uma das formas de precificação. Como é que você precifica a sua obra? Você está começando agora? Como é que você vai precificar? Ou, obviamente, você tem que ver com o custo, né? Quanto você gasta para saber. Olha, eu não posso vender abaixo disso. Esse é meu custo. E aí você vai olhar em volta quem produz. Alguém produz algo semelhante a você. Ninguém produz algo tão diferente. Vamos ver quanto essa pessoa cobra. Veja essa história dessa pessoa. E aí você fala assim, essa história dessa pessoa é assim, eu consigo. e aí você põe o preço. Aí você vai testando, vai testando, testando, vende outra vez o primeiro barato, depois você sobe um pouquinho, vende, você vai testando. Um galerista, ele já tem essa história, porque ele fala assim, se esse cara, se esse artista está na minha galeria, é que ele vale no mínimo 100 mil reais. Porque ele já tem um conjunto de seguidores ou de compradores que acreditam nesse galerista como um grande curador. E ele não traria esse artista se ele não valesse ou se ele não tivesse esse potencial. Aí é a vantagem do galerista. Como venda particular, você tem que testar. Nunca venda abaixo dos seus custos, pelo amor de Deus, porque senão, eu sei que dá vontade às vezes, né? Que dá vontade, dá, porque ver impresso é maravilhoso, na parede mais ainda. Sim. Mas vender abaixo. Os galeristas, eles fazem coisas, eles deixam de vender obras de arte para colecionadores que são pouco significativos. para guardar, para vender para colecionadores que são significativos ou mesmo para doar a museus. Uma vez que você tem uma obra em um museu, o seu passe sai de 10 para 1 milhão. Pronto. Para que você foi falar isso? Você precisa, você precisa ter certificações de outras pessoas. Precisa ter certificações de outras pessoas para você, não, você pode vender por conta própria? Pode. Mas se você quer entrar no mundo da arte, as pessoas falam assim, ok, quem é você, Mello? Então assim, o Mello, ele é um cara que foi certificado por um grupo de pessoas que já estão estabelecidos dentro de um grupo. Isso ajuda muito. Agora, se uma pinacoteca, por exemplo, ou um MASP, eu estou falando de São Paulo, desculpa, mas assim, se eu pego o MASP ou pinacoteca, que são instituições que eu particularmente gosto muito, fazem uma exposição de uma obra sua, você fala assim, pô, esse cara estava num museu, o curador chefe da pinacoteca pôs esse cara no museu, teve uma exposição dos gêmeos aqui. Os gêmeos são artistas grafiteiros que estão aí há bastante tempo e eles são representados hoje por uma galeria grande em São Paulo e que fizeram uma exposição gigantesca na pinacoteca. imagina quanto custa agora uma obra do gêmeos. Então, a gente precisa, às vezes, se utilizar de pessoas que te confirmam como uma pessoa importante no mercado. Eu sei que isso foge um pouco do marco, você continua podendo vender se você se estrutura, se você tem uma uma narrativa importante, mas o mercado, ele está sempre, eu estou falando de mercado de fine art, talvez, ou de arte, as pessoas, se uma pessoa se confirma na outra. Se isso dá espaço para problemas, um monte, um monte. Eu falei para que você foi falar isso, porque, às vezes, a gente fala só, você fez todo um discurso aí, fundamento tudo, mas aí teve uma hora que você falou bem assim, se você for para um museu, você sai lá de 10 mil para um patamar de um milhão, aí tem gente que vai ouvir só isso e amanhã está me perguntando, pode ter certeza, vai ter alguém que vai perguntar, Melo, pergunta ao Paulo como é que faz para ir para o museu? É fácil, é fácil, você tem alguns museus que for na quarta-feira grátis, mas se você tiver 10 anos de carreira sólida, se você tiver exposições individuais e coletivas e instituições sólidas, você vai começar a cair no olho dos museus, os museus eles têm um conjunto de curadores, tem o curador-chefe, tem outro grupo de curadores, esses curadores são amigos de críticos de arte e eles perguntam, eles constantemente perguntam, e quem está novo no mercado? E os críticos de arte falam, eu conheci esse cara, gostei do trabalho dele, então primeiro, se você quer estar no museu, ok, tenha uma carreira sólida e entre em contato com essas pessoas, entre em contato com críticos de arte, aliás, no Archef tem uma lista dos principais críticos de arte no Brasil, que eu fui depois destruído por outros motivos, porque não tinha um negro e realmente a gente se retratou, porque não tinha um negro na lista, e isso foi um erro grande nosso, mas esteja no radar dessas pessoas, para que elas possam, inclusive é legal, porque elas vão olhar e eu estava dando mentoria para um fotógrafo de fine art e ele começou a fazer uma série de exercícios de produção de fotografia e ele mandou para mim os exercícios, e ele falou, o que você acha? Eu falei, deixa eu te responder na semana que vem. Aí eu tenho alguns amigos, o Rolim, que é o presidente da PCA e mais alguns outros críticos de arte, eu mandei as fotos para ele, falei, olha, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? e aí eles, é para falar? É. E aí eu gravei, e aí eles falaram o que eles acharam, e aí eu, na aula seguinte, eu falei, olha, eu não vou te falar nada, eu vou te falar o que pessoas que não sabem quem você é, porque eu não falei o seu nome, pensaram da sua arte, e aí eu devolvi para ele, e eu falei, olha, isso aqui pode ser bom para você, pode ser ruim, mas é uma opinião externa, você pode usar ou pode não usar, mas se eu tivesse um nome e o crítico de arte gostar do seu trabalho e você dá o seu nome, ele fala assim, ah, esse cara é legal, quando ele for questionado, ele vai falar de você, e talvez isso seja um passo para você entrar numa instituição, mas, de novo, isso não se faz da noite para o dia, nada se faz da noite para o dia se você quer fazer uma coisa fácil. Nada, nada, eu falo demais, você me desculpa, é que eu começo a falar, eu fico animado, um ponto aqui importantíssimo, que eu já explico o porquê eu não assino meus quadros, questão estratégica também, pode ser estratégia na loucura da maioria, mas para mim é estratégia óbvia, mas aqui sempre me perguntam isso, é, como assinar uma obra, não é isso não, como assinar uma obra de arte se minha letra é feira, não era isso não. Melhor, quanto mais feio, melhor, porque é mais difícil de falsificar. Ah, aqui, sobre assinar na obra, acho mais interessante fazer o certificado de autenticidade e assinar, assinar ou não assinar, o que você acha sobre isso? Na frente da obra? É, na frente da obra, exato. Não. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Não, não, assina no verso, assina em outro lugar, essa história de assinar é diferente de pintura, não confunda pintura, porque quando você está passando tinta, aí no final, você usa da mesma tinta para dar a mesma época que assinou, não, fotografia assina no verso, acho que é justo, está ótimo, assim a fotografia fica, a pessoa quer ver a fotografia. para mim é o ruído da imagem. Para mim é o ruído da imagem. Exato, é feio. Não, é mais feio ainda quando você faz assinatura e depois digitalizar a mente, você faz a parte digital. e ainda põe um emboss, põe um emboss, assim. Eu acho brega, eu falo que é brega. É, não está dentro da minha, não está dentro da minha estética de arte, assim, eu acho que se eu fosse assinar, e cada um faz a sua, mas se eu fosse assinar, eu assinaria no verso e pronto, acho que é bonitinho. eu já, logo, meu primeiro quadro, eu botei, como é, no Photoshop, coloquei. Quando eu vi aquilo, eu achei tão ridículo, tão ridículo, falei, velho, que negócio. Por aí eu fui, botei de novo, confirmei que era ridículo, parei de botar. Mas é sério, eu achei que era um ruído na imagem, fico chamando atenção para o canto, às vezes o negócio branco, chamando atenção para o canto, eu produzo aí em São Paulo, eu produzo aqui, Salvador não estou produzindo mais, às vezes é emergência, produzo em São Paulo. Eu não tenho condições de ficar, eu estou atendendo clientes, estou fazendo um monte de coisa, não tenho condições de ficar indo no estúdio, toda vez, assinando foto, assinando foto. Eu não assino, ali é um monte de caixa, que vou mandar, eu tenho a minha estratégia, depois que o cliente compra, um mês depois, eu mando uma caixa, com um quadro, com a obra que eu não vendo, de uma série que eu não vendo, vai o certificado, vai a uma cartinha, tudo certinho, e até hoje, só um me perguntou se eu assinava. Só um me perguntou se eu assinava. Posso dar uma sugestão, que eu acho muito legal? Quero. Faz uma plaquinha, faz uma plaquinha, aí o cara usa ou não usa, uma plaquinha, uma plaquinha bonitinha, em material, você pode fazer em qualquer material, pode fazer em metal acrilato, ou metal print, ou qualquer coisa que dure, faz uma plaquinha, com uma fitinha dupla face, e põe junto na caixinha a plaquinha. Aí se ele realmente quer, aí ele torna a casa dele uma galeria de arte, porque você põe a obra, e você tira a fita dupla face, e põe ali uma plaquinha, com o nome da obra, o nome do artista, o que for, fica tão mais discreto e elegante, e aí você tem o quê? Uma obra assinada, como se fosse uma galeria de arte. Acho que todo mundo gostaria de ter uma galeria de arte em casa. Bom, eu acho legal. Aliás, se você olhar aqui, o que tem de quadro nessa casa aqui, eu sou suspeito, sou suspeito. Hoje, uma das pessoas que trabalha aqui semanalmente, falou, você parece um museu aqui na sua casa. É mais ou menos isso. A coleção da minha vida está aqui, encaixotada em coisinhas. Ah, gostei. Até que enfim, alguém concorda comigo. Eu disse que era brega. Uma galera que aprende quando eu falo que é brega. Agora que eu vou falar mais ainda. E quando o cliente perguntar, eu vou falar. Se você vê algum fotógrafo assinando aí, é brega. É brega, é brega, é brega, é brega. Eu também gostei do Adriano. Olha, esse é o momento que eu deveria desmaiar, porque eu não posso, eu não quero me comprometer. Cada um com o seu. Não, não foi passando, não. Essa voz, desmaiei aqui, pronto. Se é brega ou é brega. O Melo Bastos que falou, não fui ele. Eu que estou dizendo que é brega. Vou continuar repetindo, porque eu sei que um monte de gente se ofende. Sem necessidade. Deixa eu ver. Ensino superior abre as portas desse mercado ou não faz diferença? Eu acho que tudo na sua vida que você ganhar de conhecimento faz diferença. Mas, se você quiser entrar no mercado para vender e aí vai fazer um ensino superior para isso, eu acho que não vale a pena, não. Perfeito. A gente ama fotografia. Como vender no mercado internacional? Essa eu não sei. Como vender no mercado nacional? Aí você... Não sei nem inglês. Ajuda. Ajuda. Eu acho o seguinte, eu acho que para quem está começando a fazer os primeiros passos em divulgar, olha, eu vou falar o seguinte, a gente tem esse hábito de achar que brasileiro é mal visto no exterior. Muito pelo contrário. Você vai na Alemanha, o pessoal ama brasileiro. Eu fui no Museu de Arte Contemporânea de Frankfurt, e eles, assim, amam, amam. E eu... Um sonho meu, eu falo, eu tenho um certo acesso com o pessoal de lá, é da gente fazer uma exposição de street art, porque, assim, grafite brasileiro, ele é conhecido mundialmente. Mundialmente. Aliás, é interessante, eu estou dando consultoria para uma galeria muito legal, essa galeria, que no fundo é uma fundação, e é uma fundação que se originou na Bielorússia, que é na Bielorússia, e eles, e esse cara que é um diplomata brasileiro, na Bielorússia, ele fez um evento para sei lá quantas mil pessoas, 20 mil pessoas, ele levou artistas brasileiros, e eles fizeram uma semana de grafitagem nas paredes dos prédios com música brasileira, o pessoal o amou, e agora o que eles estão fazendo, eles estão montando uma galeria especializada em street art em Brasília, especializada em arte brasileira e Bielorússia. Olha que interessante, muito legal. Então, assim, no exterior, as pessoas gostam muito de artistas ou do brasileiro no geral, e, então, fotografia brasileira no exterior vem de bem. Vende bem. Como? Você pode usar marketplaces, como o Artsy, por exemplo, o Artsy é uma plataforma, artsy.net, se eu não me engano, depois eu ouvi, a R-T-S-I .net, é um marketplace onde você, não como artista, mas como galeria, você pode vender lá, e eles vendem no mercado americano, tá? Eles vendem bem no mercado americano. agora, é possível, só que você tem que investir lá. Então, dá pra fazer anúncio em Google? Dá, fazer anúncio em Google em inglês pra mercados localizados, como Nova York. Nova York é um mercado extremamente comprador de fotografia. Então, por exemplo, Bahia, em Nova York, vai bombar, Melo, vai bombar. A gente pode combinar, eu te ajudo nessa parte do inglês e a gente pensa, faz um ensaio, vê se dá certo. agora, isso é legal vender, né? E entregar? Entregar é um saco, entregar é um saco. A gente tá, por exemplo, a Érica que tá acompanhando, a gente sabe como é, a gente tá vendendo três obras de arte pra Portugal, e o processo de mandar isso pra Portugal é assim, um saco, um saco. Desde, às vezes, você tem que até aprovar no Condefat, mandar a foto do quadro pro Condefat pra eles carimbarem dizendo que você não tá exportando o patrimônio brasileiro, tá? E aí, você tem que encaixotar, toda a caixa tem que ser fumegada, porque você tá mandando madeira pro exterior que pode ter cupim, é um processo, tá? E vai chegar lá. Aliás, a primeira leva que a gente mandou pra Portugal chegou no Portugal e o cara não acreditou que os valores eram tão baratos. E ele bombou, ele falou, não, você vai ter que pagar esse quadro aqui, ele não vale 10 mil, ele vale 70 mil. E você tá me enganando, e a gente teve que, o cara teve que falar assim, não, entra no site da Photo Arts e veja o preço lá e quando o cara entrou lá em Portugal no site da Photo Arts descobriu que o preço era aquele, mas enfim, levar até lá é complicado. A melhor coisa é, se você vai vender arte na Europa ou nos Estados Unidos, imprima remotamente, imprima em Nova York, se você vai fazer na Europa, imprima em Cologne, que tem um grande impressor lá de quadros. Talvez seja uma forma. mas talvez seja a melhor forma é praticar no Brasil, né? Não, eu pretendo entrar no mercado internacional, só que eu pretendo quando eu tiver chegado onde eu quero chegar, no Brasil, tiver fama o suficiente, vamos dizer assim, ser conhecido o suficiente pra, não, aqui já tá tranquilo, eu vou pra lá. Inclusive, eu vou falar aqui, acho que ninguém sabe disso, eu não sei quem trabalha comigo, é que eu pretendo, daqui a uns seis, a oito anos, eu pretendo montar um estúdio, isso é coisa da minha cabeça, não estudei nada, ainda não, mas é só a vontade, quando eu tenho vontade, eu gosto de falar, porque sempre alguém aparece pra me ajudar, e um monte de gente duvida, e as que duvidam me impulsionam também. É, de montar um estúdio, eu escolhi Barcelona, porque na minha cabeça tá ali no centro da Europa, e fica fácil distribuir, como o transporte lá é mais, é mais tranquilo, mais em conta, de montar um estúdio de produção, de obras, fine art, pra artistas, e pra mim também. Ótimo. Se quiser me ajudar, eu vou aceitar, Eu vou, a gente já vai praticando no catalão. Seis a oito anos, eu tenho plena convicção que isso vai acontecer. Boa. Olha, alguém falou aqui, manda em tubo, é verdade, manda, tô cheio de mosquito aqui, manda em tubo, mas assim, quando você vende uma obra em tubo, ela tem uma outra, uma outra pegada, né, você pode, quando você manda um quadro já pronto pra pôr na parede, é sempre mais legal. E como eu falo, como a gente vende, a gente vende muito metacrilato, então, eu só conheço um lugar no mundo que eu realmente gosto de metacrilato, então a gente mandou metacrilato daqui. Boa, Barcelona é um lugar muito bonito, legal, e eu acho que você, com a sua capacidade, você vai bombar em Barcelona. Espero, espero, eu já tenho até Mila que trabalha comigo, já morou lá, conhece tudo. Barcelona é legal, hein? A Mila, a Mila não deve estar aqui não, a Mila está em Minas, depois eu vou dormir. Me contrata pra trabalhar, Melo, você é viajado e famoso, velho, você é o contrato mesmo, eu quero como sócio também, a Sala Hermida. se eu tenho um contrato de impressor em Colônia, eu tenho, chama Yellow Corner, desculpa, White Wall, Yellow Corner é uma galeria, White Wall. Ah, eu acho que eu sigo esse cara no Instagram, ele produz... A White Wall é um bom produtor de quadros, na Alemanha. A marca parecida com a da Multimoldura, só que é verde, é esse mesmo. A White Wall, ela é assim, a base de impressão deles está em Colônia, só que eles vendem basicamente pela internet, e a White Wall tem o braço galeria, que é a Lumas. Então, se você for assim, Colônia tem, a Lumas na Alemanha inteira tem galeria de arte. Tem aquele grico, greco, eu esqueci o nome dele, ah, não vou achar, é, como é? Grieger, acho que é isso. Não conheço. É que o Internacional faz na arte. É, realmente... A Alemanha. É, a White Wall realmente, assim, eles têm um modelo de negócios bem grande, bem grande. Eu já comprei quadros para testar, porque o que eu faço? No processo de estudo dos metacrilatos, eu comprei metacrilatos pequenos, obviamente, de vários fornecedores e destruí para saber como é feito, né? Como todo cientista, a gente vai descobrir como é um método através de vários processos. Um deles é de destruição, para saber como é feito. E aí, eu fiz isso também com o pessoal da White Wall para testar. Mila está com a modada, Minas é o mesmo fuso. Acorda. Maldade. Deixa eu ver aqui se sobrou alguma pergunta aqui. Duas horas de live, a gente está matando o seu pessoal, né, coitados? Eles ficaram... Foram seis horas há dois sábados atrás comigo. É? Puxa vida, você está quase que um fidel, né? Fazendo... Se tiver assunto, eu falo o dia todo. Existem... É, acho que deu aqui. Para mim, já deu. Olha, eu sei que nessa história a gente se repetiu várias vezes sobre construção de marcas, sobre ser persistente, sobre estudar. E eu acho legal essa questão de gerar conteúdo. ele tem duas... Dois lados muito interessantes. Gerar conteúdo te torna conhecido, tá? Qualquer que seja o conteúdo, e te torna mais sabido, né? Porque você aprende na hora de você... Então, por exemplo, a gente está fazendo um aqui que vai sair essa semana, que é um e-book sobre gerenciamento de cor. Gerenciamento de cor. Gerenciamento de cor. Gerenciamento de cor é uma coisa assim tão... Pô, mas que coisa chata aí. Aí as pessoas falam, mas eu mando a sua foto em RGB ou em CMYK? Porque a impressora, a impressora, ela imprime CMYK. Toda impressora imprime CMYK. Mas como é que eu mando o arquivo? Eu mando CMYK e mando RGB. Aí que espaço de cor? Eu mando em... Me passa o perfil de cores do papel. Estou fazendo um e-book para explicar, tirar todo esse mistério. Porque, então, agora, nesse processo, a gente fica uma sumidade, porque a gente ia estudar em detalhe tudo isso. Então, nunca mande em CMYK nada. Tudo RGB, pelo amor de Deus. A gente, quando imprime, a gente imprime em RGB. O computador lê num espaço de cor que se chama LAB. Esse LAB é o espaço de cor que faz a ponte entre o RGB do seu monitor, o RGB da sua câmera, para o LAB, para o CMYK. O espaço CMYK de cor é desse tamanho. O espaço RGB é desse tamanho. Então, se você mandar em CMYK, as coisas vão ficar todas pálidas. Então, é melhor fazer o contrário. Esse vai sair no e-book. Eu mando assim que tiver. Aqui, a gente estava procurando... Sabe o que segurou? Foi um vaso de flores. Porque eu estava querendo fazer o seguinte, eu estou querendo fazer todo o processo e eu não queria usar modelo. A gente falou, não, mas deixa eu pegar um vaso de flores, eu vou fotografar e mostrar o processo todo. Desde fotografar o vaso de flores e a gente não achou flores bonitas. Então, é só por isso. O texto está pronto. Aqui, as fotos não ficaram prontas e nada mais chato do que um e-book sem foto, né? Falando de fotografia, né? Fala, Poupa. É, galera. Eu só tenho a agradecer aqui ao Paulo. É divertido falar, né? Quando a gente fala o que gosta, a gente vai longe, né? Eu fico aí. E se, quando quiser, para fazer a live lá também, a gente faz, chama a galera toda para lá também. E, velho, meu, muito obrigado, porque esse mercado sempre foi fechado de informação. Eu que bati em tudo quanto é porta aí, eu sei o quanto foi difícil. E é por isso que o que me perguntarem, chegou lá no direct, às vezes eu demoro para responder mesmo, porque é muita gente, e eu não tenho um negócio de segredo, não. Eu conto mesmo. Para mim, não tem essa não. E o Paulo também, super acessível. Ele mesmo fala nos vídeos, pode me perguntar, pode mandar e-mail, que ele responde. Nunca foi tão fácil vender arte como nesse momento, na história do homem. Não sei como vai ser no futuro. Até hoje, nunca foi tão fácil vender. E a gente fala assim, não, muita concorrência, besteira. Está cheio de gente compradora, está cheio de gente para vender, você tem que saber como se destacar. Então, encontre o seu caminho e siga as dicas do Melo, porque marketing é fundamental. Não adianta... Aquela brincadeira que eu fiz é verdade. Os artistas que a gente conheceu que tinham marketing bom também. Seja para vender as obras dele na época, seja para tudo. Você pega grandes artistas como o... Desculpa, eu me prolongando assim. grandes... Você pega artistas como o Rambran, por exemplo. O Rambran. Acho que as pessoas devem ouvir ter falado do Rambran, que é um pintor que não era Holanda, mas enfim, o Flamish, que era de Amsterdã, de qualquer forma. O Rambran tinha um estúdio três vezes o tamanho disso aqui, cheio de ninguém pintando, e ele ia lá, assinava Rambran. Isso aqui é Rambran. Não, era o estúdio do Rambran. Assim como artistas como o Damien Hirst, que é um cara famoso na Inglaterra, que vem de horrores, ele tem uma indústria. Assim como o Jeff Koons, que é um outro artista nova-iorquino, que tem uma fábrica de produção de obra de arte, onde ele é a cabeça central e o pessoal, os assistentes que produzem isso. Então, tem espaço para todo mundo. Eu vou até revelar aqui, já que tem artista fazendo isso, e fez na história, então eu vou revelar aqui. Muita gente vê que eu gosto de pegar duas fotos e combinar. Duas fotos diferentes e encaixar elas. Por exemplo, as fotos aéreas que eu fiz, eu peguei e encaixei. Hoje, eu já fiz isso muito na mão, aprendi muito fazendo isso, só que hoje, eu não tenho mais tempo para fazer isso. E aí, o que é que eu faço? A Mauri trabalha comigo, é a Mauri que trata minhas fotos. Está aí, a Mauri, eu estou dormindo. Você disse que vinha. Eu pego lá, da última vez eu mandei, acho que foi 256 fotos para ele. A Mauri, o que tu achar aí, que combina uma com o outro lado, que encaixa, faz um PSD do Photoshop imenso e vai me mandando, que depois eu conserto. E aí, ele fez um monte, e aí, eu só vejo, não, aqui seria melhor inverter, e aqui seria melhor assim, tal, 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 e faz o mesmo. Adianta o meu processo. Então, agora você falou, arte também dá para ser um pouco industrial. Não, não, mas assim, você é o orquestrador do negócio, você não precisa apertar o botão, você precisa de uma imagem para você fazer parte de um conjunto que vai ser o seu trabalho. Então, ótimo. Se você, olha, se alguém uma vez entrou num set de filmagem, qualquer que seja, e tem um cara gritando, faz isso, faz a palavra, este não é o diretor, é o assistente do diretor. O diretor está lá sentado, quietinho, e ele fala assim, fala assim, o cara vai, sai daqui, levanta para lá, é isso. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Não importa, o que importa é que o trabalho final seja a sua cara. Não importa quem fez parte desse processo. Para de achar que não, é o meu olhar. O seu olhar está no final. Você que vai, não, isso aqui é a minha cara. Seja, você pegou essa foto ali, essa foto ali, não importa. Espero que essa conversa, no cinema brasileiro, no passado, era assim, no cinema publicitário de hoje ainda, mas assim, a gente, agora, eu espero que essa conversa seja, tenha sido boa para tirar essas frescuras, esses preconceitos que as pessoas, mídia, ficam falando e que a gente acha que tem que seguir. Não, não. Tudo vale, portanto, que você seja, você goste do que você faz e consiga vender, não é importante. Exato. Alguém falou aqui, a Amanda está fotografando para o Melo, não, a Amanda, mas todo o conteúdo lá do Me Ensina Melo, foi a Amanda que fez, só tirando os reels, acho que até os últimos reels foi ela que fez. Todo o conteúdo do Me Ensina Melo, a Amanda tira lá do curso, tira de um lado, tira do outro, dá uma ideia, é a Amanda que faz. Aí todo dia a Amanda manda aqui e aí a equipe toda, não só sou eu que aprovo, que às vezes eu não consigo, a equipe toda que aprova. E você acha que o Obama fez todos os discursos dele? Nenhum. Eu tenho a equipe de escrever discurso. Ele falou assim, a linha do discurso é essa, pessoal, então, por favor, escreva, pega isso e ele lê, ah, não, tá bom, é a minha cara. É isso aí. Inclusive, eu chamei a Amanda para trabalhar comigo porque a Amanda entrou no curso, acho que um mês depois eu estou vendo uma menina lá postando conteúdo, tal, algumas coisas que eu falei no curso, ela fez, essa menina chamou para trabalhar para mim, que menina danada, velho. E aí eu falei para ela, rapaz, você está botando para lá, tal, 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 quer trabalhar comigo? Ela quer, então, bora. Olha que interessante a sua dica, né? Como é que você contratou? Você contratou através de mérito, porque você viu que ela estava trabalhando, ela nem te pediu um trabalho. Ela não foi ao contrário, me dá o trabalho, para mim, prova que você é boa. Não, ela te provou que é boa e você fala, não, essa pessoa é tão boa que eu quero para mim. Tanto é que ela nem sabe depois que ela faz a odontologia, eu não quero nem saber, eu quero saber se a pessoa é competente ou não, somente, mais nada. Ótimo, ótimo. Falta gente proativa, está cheio de gente esperando que as coisas venham até elas, e aí está cheio de gente falando assim, nossa, como eu sou azarada, injustiçada. Olha, a natureza, a natureza, ela é assim, ela é indiferente a você. Se você morrer hoje, talvez a sua mãe chore por um ano. Depois disso, ela vai seguir a vida normalmente, então, produza e que as pessoas vão olhar para você. Não espere o contrário. Primeiro sai produzindo, sem esperar nada. quando alguém da equipe sempre pergunta, tu acha o que é de fazer isso, isso e essa, não sei, me surpreenda. Eu sempre falo assim, me surpreenda. Porque eu quero isso mesmo, resultado. Muito boa live. Pronto, Paulo, brigadão. Galera, muito obrigado. Foi uma honra participar da sua live, muito obrigado. Adorei falar aqui, tomar uma taça de vinho. Eu sei que eu fui obrigado a tomar esse vinho para ser educado, mas foi um prazer estar aqui com você, viu? Pronto, precisando de da gente, falo da gente, todo mundo que está aí, eu sei que está todo mundo disposto a ajudar, porque eu sempre digo lá, no Me Ensina Mela, a gente atrai aquilo que a gente é, então, se eu estou disposto a ajudar, todo mundo que está ali também está. Tanto é que quando eu preciso, eu estou precisando de socorro nos cafundórios da ajuda, sempre aparece um aluno para me ajudar. Então, você também, sinta-se à vontade para pedir ajuda a qualquer um deles aí, porque, cada um aí tem uma especialidade diferente. Igualmente. Nós somos uma sociedade colaborativa, por isso que a gente está aqui hoje. Se for de ouvir o que você está usando, você não foi, você que fez, nem muito bem a camisa que eu estou usando. A gente vive porque a gente colabora uns com os outros. É mito achar que a gente tem que fazer as coisas sozinho. É muito legal fazer isso em conjunto. E a gente, se a gente se propõe a ajudar os outros, sem esperar a contrapartida, está tudo certo, é divertido, porque você tem que gostar de fazer o que você gosta, não é fazer o que você está fazendo. Se não, pelo amor de Deus, tem mil e uma profissões que pagam melhor do que a fotografia. Vamos ser verdadeiros. Pronto. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Wesley. Valeu. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Vai ficar gravado. Tá bom.